Olá, cumprimentar nossos deputados, nossos deputados, cumprimento eu, colega secretário, deputado Alba, Kennedy Nunes, de uma forma especial aos catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Bom, convido o senhor secretário, deputado Alba, para que proceda a leitura da última ata, da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ismael dos Santos, ad hoc. Às 14 horas do dia 2 do mês de março do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Kennedy Nunes e Ivan Nats e as senhoras deputadas Ana Caroline Campagnolo e Ada de Luca. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza e Valdir Cobalquini, bloco MDB Novo, Sérgio Mota, bloco PDT, PSDB, Republicanos, Jair Mioto, bloco PSD e PSC e Neudi Sareta, bloco PT. Ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação número 089 a 106 barra 2021 e as moções 86 a 98 barra 2021, bem como o requerimento número 218 barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 212, 214 a 217 e 219 a 225 barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 246 a 266 barra 2021. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo, senhor presidente, antes de encerrar, a sessão convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, segundo o secretário Lavrou, a presente ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do regimento interno, dou-a por aprovado. solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Trazmos agora, neste momento, em breves comunicações. Primeiro inscrito a falar, deputado Fabiano da Luz por 10 minutos, deputado Fabiano. Deputado Fabiano. Não está conectado ainda. O segundo deputado inscrito é Luciane Carminati. Por favor, deputada, por 10 minutos. Deputada Luciane. E aí sim. O terceiro inscrito, nosso grande deputado Sargento Lima. Por favor, Sargento, por 10 minutos. Por favor, Sargento. Senhor presidente, deputados e membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo canal da LESC e pelas nossas redes sociais também. Fiz um pedido hoje de manhã na Comissão de Finanças e aqueles que não têm por hábito acompanhar os nossos trabalhos aqui, que comecem a fazê-lo. Utilizem a rede social Facebook, tem o canal da Assembleia Legislativa. É bom acompanhar o que os deputados estão fazendo aqui, aquilo que a gente comenta. Então, como dizem os youtubers, é só clicar no sininho ali, dar o like e seguir. É bom saber aquilo que acontece no seu estado. Então, acompanhe o canal do YouTube da LESC. Hoje era um dia que eu não viria à tribuna me pronunciar, mas ontem, antes de dormir, eu estava acompanhando um grupo de policiais no WhatsApp, na grande maioria deles policiais da reserva remunerada da Polícia Militar, lá da cidade de Lages, onde eu tenho um grande amigo meu lá, o Sargento Sobrinho, e ele que coordena esse grupo dele lá no projeto, é o nome do grupo do Sargento Sobrinho. E acompanhando a conversa e olhando uma por uma daquilo que estava escrito no grupo do WhatsApp, eu me senti na obrigação hoje de tocar nesse assunto aqui na tribuna, fazer uma justiça aos nossos militares da reserva. Muitas vezes eu não cito os bombeiros, porque a gente vive isolado dentro do quartel da Polícia Militar e acaba sempre lembrando dos nossos amigos policiais militares, mas não tiro os bombeiros dessa nossa lista, nunca, nunca a gente tira, mas ali faço bastante referência àquele grupo ali, e estava acompanhando e com algum saudosismo, as pessoas falando da trajetória de uma carreira como policial militar, e me fez voltar ao passado, me fez me lembrar lá de quando sentei em praça na Polícia Militar, uma época muito boa da minha vida, muito contente, porém muito diferente daquela que nós vivemos hoje. Eu entrei numa Polícia Militar e todos aqueles que estavam no grupo ali também, quando incorporaram, hoje a grande maioria deles na reserva, onde realmente aquilo se tratava de um sacerdócio, você tinha que gostar daquilo, até porque tinha uma oferta muito grande de emprego fora, então você acabava ficando ali na Polícia porque gostava mesmo ali. E o salário não era tão bom quanto é hoje. Hoje, comparado com os salários que a gente tem em todo o território nacional, o salário da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina é muito bom, se a gente for comparar com os outros estados da federação. Porém, naquela época, nem bom, nem tão bom era. Passamos ali uns três meses, uma vez, sem receber pagamento, era frustrante e tal, ainda tinha a questão de não poder fazer o bico e você sem pagamento, ainda não poder trabalhar fora, mas eu nunca liguei para isso, continuei firme e forte no meu bico. Fico ali, embora o pessoal ali é miliciano e tal, mas nunca faltou pão na mesa da minha família. E essas tristezas, essas agruras que a gente passou, elas existiam dentro do quartel. Eu me lembro da única vez que eu tive a vontade na minha vida de ferir fisicamente uma pessoa assim, do nada, a partir de um diálogo, foi com o meu primeiro comandante. Eu não sei se o que está fazendo da vida hoje, lembro dele, fui humilhado no quartel, no pátio do batalhão, por uma situação que eu nem mesmo, até hoje eu não consigo me lembrar o que tinha acontecido e eu passei ali por perto e foi a única vez que eu me senti que eu realmente fui humilhado na minha vida mesmo. Foi a única vez que eu tive vontade mesmo de partir para vias de fato ali e espancar uma pessoa mesmo ali, era o coronel Bruno Quinice, não sei nem o que está fazendo da vida hoje, cara extremamente grosso, antipático, arrogante e tratava o soldado ali como se fosse um animal mesmo. E esses soldados mais antigos, esses antigão que estão por aí, vão se lembrar de várias situações dessas ao decorrer da vida deles e que tinha um refeitório, você comia separado do oficial, você comia separado do sargento, você era realmente muito maltratado dentro dos quartéis e por isso acabou se transformando em sacerdócio, você tinha que gostar daquilo que estava fazendo. E mais uma coisa, deputado Ismael, naquela época que nós tínhamos um problema muito grande dentro dos quartéis que hoje não tem, graças a Deus, era o alcoolismo. Todo policial antigo era alcoólatra, na época não tinha tanto a cocaína, o crack ali, enfim, outras drogas aí que são mais fáceis de acessar, mas o álcool era uma coisa assim tremendo, o policial antigo, por quê? Porque ele acabava se transformando a vida dele num posto de frustrações e ele realmente afogava suas frustrações no álcool ali. Então nós perdemos alguns colegas nossos que perderam boa parte da vida deles por viver dentro de uma garrafa, muitas vezes. Tristeza. De forma desumana éramos tratados dentro dos quartéis, hoje não, hoje um polícia não pode nem fazer faxina, se ele falar não vou fazer, não faço. Teve um tempo, quem é mais antigo vai se lembrar também que o tempo de duração de uma escola de formação de soldados era o tempo que durava a obra que estava acontecendo no quartel. Fazia-se aquele concurso, sabe Deus qual era o critério que era utilizado, se tinha uma obra que durava três meses, tinha mão de obra para os três meses, terminou a obra, você era soldado da polícia militar. A minha escola foi um pacto de mula, durou quase um ano, porque a gente tinha que concluir ainda o pelotão de cavalaria lá em Joinvilha ainda. Nossa escola não acabava nunca, parecia que a gente estava preso naquele desenho, Caverna do Dragão. Sempre retornava de novo, agora tem mais uma valeta para fazer e foi prolongando a nossa formatura da nossa escola. Falo isso até com humor, hoje eu dou risada disso, é legal, a gente passa por essas coisas na vida, a gente vê hoje o pessoal reclamando de coisas tão... que não tem o menor motivo para reclamar e transforma aquilo numa tempestade, num copo d'água, mas foi uma época muito difícil. E eu quero falar para vocês, meus amigos policiais militares da reserva, que hoje eu vim aqui para pedir desculpa para vocês, tá? Não por mim, porque lógico, automaticamente eu acabo fazendo parte do processo, mas eu não vejo, eu não vejo por parte da instituição uma forma de valorizar tudo aquilo que vocês fizeram por nós. Hoje muitos de nós estamos sentados aqui dentro dessa casa de segurança, porque numa determinada noite passou uma viatura com o giroflex aceso na frente da casa e impediu alguém pela simples obsessividade de que se cometesse um crime, né? E se fosse com o nosso pai, com a nossa mãe, nós não estaríamos aqui hoje aqui. Nos grandes centros, isso ainda não se agrava tanto, mas no interior do estado, trabalhei na segunda... eu fiquei um ano trabalhando na segunda companhia do segundo batalhão de Chapecó, na cidade de Concórdia, a gente recebeu uma manta verde para trabalhar naquelas noites frias ali, não tinha ar-condicionado na viatura. É, a menos um grau, você recebeu uma coberta para colocar em cima da perna, o motorista e o patrulheiro ali. Um chapéu igual o do Chaves, que você usava, assim, tinha umas orelhas naquilo ali para você proteger do frio, e realmente frio mesmo. Aí clareava o dia, a gente olhava, para quem conhece Concórdia, o presídio é bem no alto, assim, que eu olhava tudo branquinho lá em volta, lá. E essas pessoas, que são esses nossos militares da reserva, todos eles têm uma história parecida com essa, uma história de alguém que tirou a própria vida, colocou a arma dentro da boca e se matou lá dentro devido às diversas humilhações sofridas dentro de batalhão. Perdi dois colegas meus, dois irmãos meus para o suicídio. Alguém, um vai para o álcool, o outro não consegue se controlar, e isso é uma realidade. E eu peço desculpa, porque eu faço parte desse processo que não soube respeitar vocês durante todo esse tempo. Muitos de vocês me questionam, e a reserva, o que vai ficar para nós da reserva, nós veteranos, que eu gosto de chamar de veteranos, vou dizer para vocês nada, nem nessa, eu acredito que mais uns 10 anos aí, para que a gente possa mostrar algo de bom para vocês ainda, para que a sociedade aprenda a reconhecê-lo, que a classe política aprenda a reconhecer vocês. A gente vê nos filmes americanos como que o cara da reserva ali, o veterano, é tão respeitado, tão respeitado, e aqui no Brasil, quando você começa a adoecer, envelhecer dentro do quartel, deputado Ismael, tu é colocado numa obra, quando a tua máquina não consegue mais funcionar, encosta ele nos serviços gerais lá e espera o cara se aposentar lá dentro lá, e ninguém vai na casa do policial militar, aposentado, visitá-lo, dar um abraço, conversar com ele, perguntar, está tudo bem? Então, é um momento muito triste. Coloquem Deus na vida de vocês, esse nunca vai falhar e nunca vai faltar, não contem com autoridades políticas ou públicas, não contem. Já um favor que eu peço para vocês, a gente sempre está conversando com isso, não contem, porque os poucos que querem fazer algo, não conseguem, porque isso é um trabalho que tem que ser feito de toda a sociedade, aprender a valorizar os seus heróis, e nós vamos levar anos para isso aí. Deputado Alba, desculpa o tempo. Se me concede um minuto. Deputado, já passou da hora, pegando o gancho no pronunciamento de V. Exª, já passou da hora do governo do Estado, e se tratando da Polícia Militar, sobretudo, fazer a reposição salarial. Nós estamos cobrando, desde o início do mandato... Um minuto, deputado. Eu sou um dos deputados, ao lado de V. Exª, que estamos cobrando, desde o início do mandato, a reposição inflacionária dos policiais de Santa Catarina. Isso é uma forma de reconhecimento do trabalho, isso é uma forma de valorizar os profissionais da segurança pública, isso é a gratidão que o catarinense, que o governo de Santa Catarina deve a cada um dos policiais catarinenses. Essa é a pauta que nós temos que levantar cotidianamente, aqui na Assembleia Legislativa, a valorização do profissional de segurança pública, que começa pela reposição inflacionária, que estão há mais de sete anos sem reposição. Fica aqui o registro. Obrigado. Obrigado, homem. Obrigado, deputado Lima. Próxima, a usar a palavra, Luciano Carminati, por 10 minutos, deputado. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, e todos os candidatos. Obrigado, meus colegas deputados e deputadas. Hoje eu vou falar de vários assuntos aqui, que eu acredito ser bem pertinentes. Começando, deputado Ismael, com o que tem nos chegado na Comissão de Educação. Vários deputados têm me abordado sobre a situação das obras nas escolas. Reformas, ampliações, obras paradas, licitações iniciadas, enfim, uma série de coisas. Então, eu tomei a liberdade de fazer uma conversa com o secretário de Estado da Educação, para tratar também disso, não só disso. E nós fizemos uma nota que foi, inclusive, encaminhada a todos os 40 deputados. Eu quero fazer a leitura breve, é uma nota bem curta. Notas sobre a situação estrutural das escolas. Na condição de presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, tenho recebido muitas demandas da comunidade escolar e de colegas deputados e deputadas deste Parlamento sobre os problemas estruturais dos prédios da rede estadual de educação. Comunico que, no dia 23 de fevereiro, em audiência com o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, tratamos deste assunto e o quanto a situação requer medidas imediatas, ainda mais diante da disponibilidade de recursos no exercício fiscal, a qual permite a realização destas obras. Assim, informo que, como resultado desta audiência, o secretário Vampiro comprometeu-se em comparecer à Comissão de Educação, Cultura e Desporto para apresentar propostas objetivas de resolução. Desta forma, aguardamos os próximos dias para que possa ser agendada a reunião da comissão, onde, inclusive, estará aberta para a participação de todos os deputados e deputadas. Nós queremos, então, que o secretário apresente uma nova forma de garantia das licitações em tempo viável, que ele está, inclusive, tratando com o Tribunal de Contas. Então, só para que os deputados também tenham ciência disso e a gente possa tratar. Da mesma forma, na última sexta-feira, fizemos uma reunião de trabalho sobre o retorno às aulas presenciais, que está tão polêmico, tão preocupante. Temos recebido denúncias diárias, mais de 100 denúncias de escolas, onde não tem máscaras suficientes. O principal problema hoje é a falta de professores. Nós não temos as equipes contratadas, então, não tem profissionais para garantir o distanciamento, medição de temperatura, não aglomeração. E nós estamos vendo a pandemia no nível gravíssimo. Então, a audiência contou com a presença do adjunto da sede, Vitor Fungaro, promotor de justiça, João Luiz de Carvalho Bottega, conselheiro do substituto do Tribunal de Contas, doutor Gerson Sica, presidente da FECAM, o prefeito Cleniton Pereira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Luiz Carlos Vieira, além de representantes da Fundação Catarinense de Educação Especial, União dos Dirigentes Municipais de Educação, Fórum Estadual de Educação e UNCME Santa Catarina. E, na reunião de trabalho, todos os presentes demonstraram a extrema preocupação, deputado Ismael, com a situação de retorno presencial às escolas, neste momento de agravamento da crise em Santa Catarina. Então, eu quero trazer aqui esta situação, esta análise, inclusive, todos se mostraram bastante cautelosos. Muitas escolas abriram as portas, fecharam na semana seguinte, é o caso de escolas aqui de Florianópolis, de Joinville, de Chapecó, escolas no oeste de Santa Catarina, que fizeram reuniões, melhor dizendo, assembleias virtuais com os pais, e os pais decidiram que não vão mandar seus filhos até que se garanta a vacina para os trabalhadores em educação. E antes que a gente imagine que isso é algo absurdo, não é. A Argentina e Chile já estão vacinando os trabalhadores em educação. Assim como outros países já colocaram os trabalhadores em educação como prioritário já no segundo grupo. Infelizmente, aqui em nosso estado, nós estamos com a vacina aos trabalhadores em educação no quarto grupo de risco. E se continuar a lentidão, a morosidade e a negação que o governo federal está fazendo do ponto de vista desta pandemia e da vacinação, eu não sei se nós vamos chegar ao mês de julho como o ministro da Saúde informou. Estou muito preocupada, extremamente preocupada, porque são vidas e não é somente o debate das crianças que vão para a escola. Eu vou trazer um caso bem concreto. Eu tenho um filho de oito anos que vai para a escola. Minha mãe tem oitenta. O meu filho pode contribuir para que a minha mãe tenha vida ou não. Então, nós estamos falando aqui não de uma categoria de profissionais que tem que ser vacinada. Nós estamos falando da sociedade, porque são alunos, são famílias. São professores, são famílias. A educação movimenta 20% da população catarinense. Na última quarta-feira fizemos a jornada que eu já divulguei aqui, nacional, e já tem um consenso entre a Undime, que representa os secretários de educação, tem um consenso entre os secretários de Estado da Educação, de diferentes estados e partidos, tem um consenso entre vários senadores, a exemplo o senador Dário Berger, que falou na nossa jornada nacional, deputada Ângela Min, que falou, deputado Pedro Gzai, deputado Ismael, que fez uma fala defendendo a vacina aos trabalhadores em educação, porque a gente precisa cuidar da educação. Se ela é essencial, a vida também é essencial. Então, eu quero fazer esse chamado. E quero falar de uma terceira questão que eu tenho talvez dificuldade de falar. Talvez eu tenha só um minuto aqui, já lhe concedo. Eu tenho dificuldade de falar porque eu acabei de receber uma ligação agora de uma pessoa, minha amiga, que eu recebi a informação, que está aguardando um leito de UTI Covid no Hospital Regional do Oeste. E assim como essa pessoa próxima, nós temos mais de 200 pessoas em Santa Catarina aguardando um leito de UTI Covid. Quem acha que essa pandemia é brincadeira, quem ainda não compreendeu o que é esta nova fase do vírus em nosso estado, eu convido que vá para Chapecó, vão para Chapecó, vão visitar o HRO, vão visitar a UPA, vão visitar os espaços da saúde de Chapecó, onde os profissionais da saúde estão desesperados, não sabem mais o que fazer, escolher entre uma pessoa e outra, dizer para um familiar que não tem leito de UTI nesse estado, ou que fulano de tal está em tamanha gravidade, como eu recebi agora, Ismael. Tamanha gravidade e não pode ir para um helicóptero para ser transportado para o Espírito Santo, porque não sobrevive. A gente está tendo noção do que está acontecendo, a tamanha gravidade nesse estado, está na hora de acordar. E essa responsabilidade aqui é do governo federal, sim, que nunca aparece usando máscara, que nunca faz nenhuma orientação da seriedade que é essa pandemia, que nega as orientações da ciência. E nós estamos em Chapecó vendo médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros adoecendo, gente pedindo demissão, porque não aguenta mais cobrir plantão. Quem acha que é brincadeira, pegue esses 200 pacientes e leve para casa e dê respostas para as famílias de como conviver com a dor, o sofrimento e não ter nem sequer o atendimento à saúde. Estou muito preocupada. Ontem eu participei da reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid, deputado Alba, que responde por mais de 50 municípios. Todo dia se reúne às 3 horas da tarde. Eu participei representando a bancada do Oeste, ouvindo o drama dos profissionais, dizendo, aqui está abrindo 10 leitos, mas tem 100 na fila, está aumentando o contágio. Hoje, tem equipes indo para Xancherê, São Miguel, maravilha, visitando os hospitais para ver o que é possível fazer e como fazer para transformar leitos clínicos em leitos de UTI. Tem muita gente trabalhando, mas a gente precisa ter consciência que é sério, que precisa levar mais a sério. É isso que nós estamos esperando. Então, eu quero dizer aqui, deputado... Mais dois minutos, deputado. Deputado Berlanda. A nossa bancada está muito preocupada. Nós discutimos isso na quinta, na sexta. Falei agora com o diretor do Hospital Regional do Oeste. Até segunda-feira, o HRO vai abrir mais 26 leitos. Maravilha, Pinhalzinho, São Miguel, estão abrindo mais leitos. São Miguel é no hospital privado. Mas parece que a gente está enxugando o gelo, deputada Paulinha. A gente abre 10 leitos e tem 20 para entrar. Qual que é nosso papel? Qual é o papel das autoridades? É, no mínimo, no mínimo, respeitar o que a ciência diz. Distanciamento, uso de máscara e álcool gel. Então, desculpem o desabafo, mas eu sou de Chapecó. Eu estou vivendo isso. Todo dia eu recebo uma mensagem de alguém que faleceu, de outro que está com contágio, ou de alguém que está aguardando um leito de UTI. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Ada. Complementando até o que a deputada Luciana fala ali, porque ela é de Chapecó, está com a dor na carne, está cortando na carne, mas não é só Chapecó não, viu, deputada? Aqui em Florianópolis a situação também está negra, tá? Lá no sul também está negra, enfim, é o estado inteiro. Mas voltando à palavra vacina, né? Os professores, óbvio, teriam que ser os primeiros vacinados querem abrir a escola com frequência, né? Os professores, os motoristas de ônibus que levam as crianças, certo? Porque eu tenho um conhecido que não foi vacinado ainda. Como eu estou aqui em casa, eu converso com o pessoal da coleta do lixo, né? Os profissionais urbanos da limpeza. Ninguém se preocupa com eles. E eles pegam aqueles lixos todos, eu perguntei para eles, vocês já foram vacinados? É, dona Ada. E nem tão cedo, porque são jovens, né? Tá? O pessoal, que eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser o pessoal... 30 segundos, deputada. Olha, foi dado 30 segundos para a deputada Ada. Presidente, só... Eu só quero corrigir uma frase aqui, que eu acho que é importante, um termo. Eu só quero... Presidente... Oi, oi. A deputada Ada não... Vem pela ordem, senhor presidente. Só antes, deputado Sargento Lima. Mais um minuto para a deputada Luciane. Oi, oi. Está com problema de áudio. Eu já lhe passo, deputado. Obrigada, Ada. Só corrigir aqui. Não é negro, né? Mas é uma situação difícil. Só para a gente corrigir aqui o termo. Deputado Sargento Lima. Fica tranquila, deputada. A gente não tem essa... Desculpa, não lembro para esse sentido, viu, deputada? A gente entendeu bem. A linguagem, né? A gente entendeu bem. É, parabenizar a senhora por trazer esse assunto. Mesmo as questões... As mesmas questões que a motivaram a fazer esse discurso em relação aos profissionais de educação. A gente estende também aos profissionais de segurança, que são como aquelas abelhinhas, né? Que vão de flor em flor ali, podem estar espalhando esse vírus. E parabenizar ali Chapecó por ter conseguido os 20 leitos. E lembrar a... É pela ordem ali, são três minutos, né, presidente? Então, na realidade ali, a gente se lembra do que aconteceu ano passado, a gente conseguiu, quando não estava aí o surto explodindo no Estado, quando as pessoas viraram as costas para o problema Covid e passaram a dedicar o seu tempo de forma exclusiva, se manutenir no governo, foi o que... Deputado, é um minuto, é um minuto pela ordem. Pode ser. Para se manutenir no governo e não se preocuparam com o Covid-19, simplesmente se agarrar numa forma de se manter na cadeira do governo do Estado e esqueceram o que estava acontecendo, foram mandados dez leitos para São Francisco do Sul, com a condição que a gente desse a contrapartida de R$ 823 mil para montar esse leito e sem oferecer nenhum tipo de ajuda para poder manutenir esses profissionais lá. E hoje faz falta. Está no nível 3 hoje, Joinville, nossos PAs estão sendo utilizados como atendimentos. Mais uma vez, igual eu digo, estou feliz por Chapecó, mas ficaria muito mais feliz se a gente soubesse informações relativas ao combate ao Covid-19 na cidade, no norte do Estado, numa região dessa forma. Eu só quero dizer que eu ficaria muito feliz se a gente tivesse vacina. E aí nós não estaríamos discutindo regiões, mas estaríamos garantindo a vida de todos e todas. Quero só lembrar também, eu acabei esquecendo, o que o hospital espera da Secretaria de Estado da Saúde, que apenas cumpra com o que se comprometeu. Esse é o recado. Deputada Luciane, por gentileza, a gente vai dar 30 segundos para a deputada Ada, para concluir, deputada Ada. Desculpa, aí houve um problema de áudio. Quero se concluir? Não, deixa, deixa. Não, deixa, deixa. Mas eu vou falar no horário do partido, daí eu falo. Muito obrigada. Ok, obrigado. Obrigado, deputada. A ordem do seu presidente. Pois não, deputado Maurício. Eu, se tiver espaço no horário do partido, eu queria depois utilizar a palavra, mas eu queria parabenizar a deputada Luciane. Minha indignação é igual. Só tem um culpado dessa situação, o Estado, o jeito que está, é o governo federal. Só tem uma solução, uma solução que acaba com necessidade de eleito, que acaba com lockdown, que acaba com tudo, é vacina. O Pazuello vai vir a Xancherê e Chapecó, sexta-feira, ele deveria ser expulso dali, porque não adianta vir ali com aquele blá 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 dele, de boca alugada, dizer meia dúzia de palavras, e dizer que vai dar dez leitos para Chapecó, que vai vir cinco ou seis enfermeiros. Olha, é um absurdo. Nós temos que ir para a rua, a população tem que ir para a rua. Um minuto, deputado, para concluir. Deputado Maurício, tem que ligar o seu microfone, deputado Maurício. Tem que ligar o seu microfone. Opa, desculpa. Não sei se a primeira parte ali foi ouvida ou não. Eu quero dizer que, para acabar com o lockdown, para acabar com o UTI, tem que ter vacina, omissão generalizada. O governo federal, o Pazuello, tem que ser recebido ao ovo em Chapecó e Xancherê. É um absurdo. Tem uma solução. Estão mandando 50 mil vacinas, 40 mil para o povo aqui ficar brigando, porque tem que vacinar o motorista da van, porque tem que vacinar o da educação, ou da segurança, ou não sei o quê. Tem solução para o problema. E o governo federal está omisso, está assistindo o morticínio de pessoas numa omissão generalizada. Nós, catarinenses, não podemos aceitar isso. Mais 30 segundos, deputado, para concluir, por gentileza, ligue o microfone. Pazuello, não tem o que fazer em Chapecó e Santa Catarina se ele não vier trazer vacina para resolver esse problema. Hoje, como a Luciane disse, hoje um colega meu de 40 anos, passou todas as fases do Covid, estava em casa, bom, sexta-feira ele sentiu falta de ar, foi para o hospital, 80% pulmão comprometido, 40 anos de idade, está lá, surgiu uma UTI para ele. Se não tiver vacina, não tem solução, presidente. Está escrito agora, pois não? Senhor presidente, eu queria fazer minhas as palavras, com todo respeito, deputada Paulinha, que aguarda para se pronunciar. O problema é vacina. Existe um engalfinhamento, uma disputa a tapa das vacinas em nível federal, mundial, e existe uma contra-ordem do governo federal que não pode, prefeito e governador, não pode comprar isolado. Ou seja, vai virar um caos isso. Realmente, deputado Maurício, parabéns pela sua fala, deputada Luciana também, o problema é vacina, e não adianta parar sem vacina. Todo dia parado, tem que ter vacinação em massa, porque senão não adianta, é jogar tempo e dinheiro fora, é energia gasta fora, Maurício. Ok. Próxima escrita, deputada Paulinha, por 10 minutos, deputado. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todas e todos. Eu quero iniciar o meu pronunciamento de hoje saudando a deputada Luciana e por toda a sua fala na integralidade, mas iniciando por duas questões. A infraestrutura escolar, que tem sido um dos debates que nós estamos arguindo aqui nessa casa, com vigor, com consistência. Nós, inclusive, temos um projeto de lei protocolado na casa, em que concede ao Estado a oportunidade de resolver, de equalizar essas questões com os projetos executivos sendo doados pelos prefeitos, das obras que precisam ser realizadas. Porque esse é o principal gargalo na execução das obras de estrutura física. O nosso Estado não sofre por falta de recursos. Graças a Deus, nós precisamos da agilidade para a execução dessas obras. E uma alternativa, em meu ver, é contar com o apoio da estrutura das prefeituras municipais e das associações de municípios. Essa sugestão já foi encaminhada também ao governo. Nós também falamos sobre esse aspecto rapidamente com o secretário Vampiro, nosso colega deputado, que muito gentilmente acolheu as nossas sugestões, mas ele tenta ir enredar situações legais para nos trazer uma resposta em menor prazo. Nós temos inúmeras e incontáveis histórias de escolas que têm estruturas absolutamente incapazes, esse é o ponto, de receber alunos numa sala de aula. E isso precisa ser corrigido. Eu penso que um trabalho colaborativo do Estado, com o Parlamento, com os municípios, possa nos dar um resultado mais eficaz nesse sentido. E por isso eu peço à Casa que possa tramitar essa matéria no menor prazo possível. Eu também enalteço aqui a fala do aluno que se refere à questão de vacinas para os professores, fruto de uma outra indicação que nós fizemos aqui nesta casa. É relevante e não menos oportuno dizer, deputado Sargento Lima, que a nova cepa que veio por aí, as novas cepas do vírus, são distintas daquelas de quando ele chegou, no Estado e no nosso país. Está mais do que evidente para todos nós que o vírus, ele vem agora mais robusto, mais forte, com mais implicações para o ser humano. E todos nós, eu acho, que já temos reunidas histórias dolorosas de familiares, de amigos e pessoas próximas que foram acometidos agora, nessa segunda fase, com muito maior gravidade. E é por isso que eu pontuo a minha crítica ao governo federal nessa questão em específico, na questão da descredibilização da política de distribuição das vacinas nesse país, que foi, sim, patrocinada pelo governo federal durante bom tempo. Mas eu penso que nós não temos aqui que fazer a política do olhar para trás, e sim olhar para frente, meu amigo Sargento Lima. Daqui por diante, sim, o Estado precisa se posicionar junto ao governo federal, com mais firmeza, para que a imunização de todos os brasileiros possa ser possível. De toda forma, quero aqui também fazer outras ponderações que acho muito importantes nessa data. Eu rogo, senhor presidente, a Casa, que possa trazer à discussão um projeto de lei que tramita nas comissões de autoria do meu colega Jair Mioto. Eu nem o consultei sobre essa fala, mas ele trouxe no parlamento, ainda no exercício de 2019, um projeto de lei que pune, que cria condições para aqueles que divulgam fake news. Matéria essa trazida do parlamento pelo deputado Jair Mioto, que eu corroboro e participo da sua relevância, e por que eu falo isso para vocês? Eu, mais uma vez, fui vítima de fake news. Hoje, de novo, acordei de manhã cedo recebendo uma publicação. Vou ler para vossas excelências, que, ó, deu no SC em pauta. Deputada Paulinha negociou a compra fraudulenta dos 200 respiradores por 33 milhões de reais. E quem compartilha essa notícia? Quem divulga essa notícia nos grupos de WhatsApp? Nada menos do que o nosso querido colega Gessé Lápis. De novo? Depois ele diz que as mulheres o perseguem, que a esquerda o persegue, mas isso aqui é digno de uma falta de respeito com a casa, não comigo, não é comigo, mas isso aqui é uma inverdade, é uma fake news, é uma mentira, e ele pega e compartilha e repassa com os grupos. Eu não me importo com a opinião do deputado Gessé, porque ele, para mim, é uma figura irrelevante nessa casa. Ele, nada, é a mesma coisa, a contribuição dele é... Eu nem me lembro que ele existe no meu dia a dia, porque eu não vejo esse rapaz trabalhar. O que me preocupa é a gente ter um colega de parlamento que reúne informações falsas, mentirosas e compartilha. Eu tentei ligar para ele de manhã, ele disse que estava ocupado, não podia falar comigo. Ele disse, não, nós nos falamos no plenário, então nós vamos nos falar no plenário, conforme a V. Exª bem pediu. E eu não quero aqui fazer showzinho e nem patrocinar o seu momento de fama, que é o que o senhor gosta de fazer. O senhor vive da fama dos outros, não trabalha, não produz, não contribui, podia ajudar o Estado de Santa Catarina com a sua persuasão, indo buscar vacina para o povo catarinense, mas não. V. Exª gosta de perder tempo atacando os colegas. O que eu quero só dizer é que o parlamento catarinense, nas figuras que aqui o representa, não pode, senhor presidente, se dar na condição de distribuir fake news sobre qualquer pessoa. não é sobre mim, é sobre qualquer pessoa. E eu acho lamentável que num momento onde nós temos que estar unidos pelo debate, em prol do povo catarinense e do povo brasileiro, percamos horas e minutos dos nossos tempos tão preciosos de trabalho para ter que discutir questões por falta de maturidade de pessoas que estão aqui sentadas nessa cadeira, dividindo espaço conosco. Eu volto a dizer assim, a minha preocupação não é com o que o deputado do Gessé pensa ou deixa de pensar, mas ele tem que ser mais responsável. Quer falar ao meu respeito? Fale algo que seja verdadeiro, critique as minhas posições, seja homem para discutir comigo de igual para igual, mas não mandando notícia falsa por grupos de WhatsApp às escondidas, porque isto é inaceitável. Termino. Mais uma vez, agora na presença do deputado Jair Mioto rogando a esta casa que a gente possa, no menor prazo possível, discutir esta matéria que foi trazida pelo nosso colega que trata, é um projeto de lei que chegou na casa e aportou pelas mãos do deputado Jair Mioto em 2019, que discute exatamente isto, a penalidade para quem divulga uma fake news, porque isto tem que acontecer no Estado Democrático de Direito. E parabenizo mais uma vez V. Exª pela iniciativa. Quero aqui, Sr. Presidente, falar que nós temos também muitos projetos de lei interessantes tramitando nesta casa, um que abriga nesse ambiente um espaço para prefeitos e vereadores, que é de competência da mesa diretora, e eu peço a V. Exª, deputado Berlanda, que discuta com o presidente a possibilidade de a gente acolher esse pedido. Mas também quero aqui dizer que, no Mês da Mulher, para comemorar ou ilustrar ou discutir a representatividade do 8 de março, eu gostaria de fazer um pedido aos meus colegas. De minha autoria, pelo menos, nós temos cinco matérias que versam sobre questões da mulher. o projeto de lei que cria o programa Tem Saída, o selo Prefeitura Amiga das Mulheres, o subprograma Mulher no Parlamento, percentual de vagas garantidas nos contratos para mulheres vítimas de violência, e, por fim, um programa que a gente protocolizou esse ano, que cria o programa capacitando quem acolhe, cujo objeto é treinar, deputado Ismael, as mulheres, agentes comunitários de saúde, para, ao perceberem uma situação de violência, conseguirem denunciar ou acolher devidamente essa mulher que sofre da violência. Eu gostaria muitíssimo de pedir, não apenas por estes cinco projetos meus, mas pelos projetos da deputada Luciane, da deputada Ada, de todas as nossas companheiras aqui da casa, da deputada Marlene, que versam sobre condições de melhoria da dignidade humana e da mulher. Eu acho que, mais do que uma sessão de homenagens, uma sessão especial, nós poderíamos contribuir com a causa, aprovando, formalizando leis que, de fato, corroborem com a proteção da mulher. No mais, senhor presidente, eu tinha um outro tema sobre segurança pública a trazer, mas no esgotamento do meu tempo, eu deixo para o dia de amanhã. Muito obrigada a todos e todos. pela ordem, presidente, eu fui citado, por favor. Preciso dos meus cinco minutos. Pela ordem, deputado, é um minuto. Dado o adiantar da hora. Mas eu fui citado, eu tenho cinco minutos. Um minuto. Eu peço... É dois minutos e meio, presidente. Dois minutos e meio, por favor. Dois minutos, por gentileza, deputado. Notícia de 3 do 3 de 2021. SC em pauta. No relatório de evidência produzido pelo GAECO, no caso Veiga Média, aparece a deputada estadual, Ana Paula da Silveira, a Paulinha, PDT, a Miss TPA, negociando a compra de respiradores em nome do governo do Estado. Bom, se isso aqui é fake news, ela tem que responder para quem escreveu. Lê até o final, deputado. Lê até o final. Respeite, respeite meu tempo. De fato, eu não respeito gente mentirosa. Não estou te dando meu tempo. Eu não respeito gente que mente. Não estou te dando. Presidente, por favor. E V. Exª não vai fazer isso. Segura a palavra. Ela aguarde o tempo dela, por favor. Por favor, deputado. Ela aguarde o tempo dela que eu respeitei, ela fala até agora. Por favor. A Miss TPA, ela que vai reclamar com quem escreveu isso aqui. Se eu falei, se eu botei aquilo num grupo de WhatsApp, isso ali, e não é as escondidas. Eu botei num grupo de WhatsApp que inclusive tem os eleitorzinhos dela lá. Isso não é as escondidas. Ela tem que responder. É para o povo catarinense que quer saber onde é que está os 33 milhões. E não para mim vim aqui dar showzinho aqui, ó. Não é isso aí. Vai responder para os catarinenses. Está lá o Matheus Hoffman, ex, porque ela era secretária de Juto do Douglas Bárbara, que foi preso, está lá no gabinete dela. É tudo amiguinho. O que ela chama de trabalho, ela chama de tomar lá da cá. Ficar pendurado, puxando no saco do governador, isso para mim não é trabalho. Isso é tomar lá da cá. Trabalhar é fiscalizar e legislar. É isso é o trabalho do deputado. E não ficar gozando com o pau dos outros. É isso que você tem que fazer, é trabalhar e fiscalizar, que é o que eu faço. Senhor presidente, eu não admito ser chamada aqui de Miss de coisa nenhuma. Eu não sou Miss TPA, eu tenho nome e sobrenome. Deputada, passaremos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Por gentileza. horário. Deputada, por gentileza, passaremos o horário destinado aos partidos políticos. Quem fala é o partido dos trabalhadores por seis minutos. Por gentileza. Alguém fará uso da palavra? Deputado Padre Pedro, por gentileza. Seis minutos. senhor presidente, senhores deputados, deputadas, há mais de duas semanas estamos lutando junto de gestores... Presidente, garanta a ordem, senhor presidente. Por gentileza, deputada Paulinha. Questão de ordem, senhor presidente. Por gentileza, já damos a sequência aí. O padre Pedro está falando. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, deputados, há mais de duas semanas estamos lutando junto a gestores municipais de hospitais e especialistas em saúde pública para buscar saídas em meio à superação das unidades de saúde em razão da Covid-19. Em todo o estado temos uma fila de espera por leitos de UTI que se aproxima de quase 300 pessoas, sendo que 140 no Grande Oeste. E não há vagas em hospitais públicos ou privados. Em São Leão do Oeste, os trabalhadores e trabalhadoras do nosso hospital regional estão exauridos. Esta frase do diretor clínico, o Cássio Murilo de Nacano, resume bem toda essa situação. Diz ele, hoje em dia, a maior parte dos pacientes, a maior parte dos pacientes tem menos de 60 anos. Não existe mais comorbidades como agravante. pessoas saudáveis estão adoecendo e entrando em insuficiência renal. De todos que entram na UTI, 60% morrem. A nossa região é o que mais tem paciente aguardando por leitos de UTI. A situação nunca esteve tão ruim. frase do diretor clínico do hospital regional de São Miguel do Oeste, Cássio Murilo Nacano. Desde o início da pandemia, 18% dos profissionais do hospital Teresinha Gaio Passo já foram contaminados. 18%. E nesse contexto, eles estão lutando com 25 leitos de UTI lotados. Mais 10 leitos de UTI geral lotados. 15 pessoas aguardando leitos de UTI no pronto socorro. 10 deles entubados aguardando no corredor o socorro. aqui, um dado apresentado pela direção do hospital que é dramático. Em 2020, foram 80 óbitos no hospital regional. Somente em janeiro e fevereiro de 2021, foram 60 óbitos. 2020, 80. Somente janeiro e fevereiro de 2021, já foram 60 óbitos. 6 em cada 10 pacientes que passam pela UTI estão falecendo. O que é a média observada também em outras regiões do nosso país. E é aqui que precisamos nos detestes. Para cada 10 leitos de UTI são necessários 100 profissionais. A conta feita a partir de leitos de UTI é um sinal de que ultrapassamos qualquer limite. É como se nós estivéssemos nos conformando com a ideia de que teremos doentes gravíssimos com 60% deles vindo a óbito. E não pensamos ativamente em trabalharmos para conter o contágio. Os leitos de UTI existem para salvar vidas e e queremos claro que os hospitais estejam bem equipados com leitos de UTI para de fato salvar vidas. Mas no caso da COVID mais de 60% dos pacientes entubados em UTI acabam falecendo. o que nós estamos fazendo quando não pensamos a pandemia como uma emergência social e sanitária é aceitar que 6 em cada 10 pessoas vão morrer. o que o oeste e extremo oeste estão vivendo e muitas outras regiões do estado é muito triste e é fruto da irresponsabilidade de lideranças políticas e inclusive dentro de vários grupos da nossa sociedade que estão brigando e lutando para que mais pessoas morram. é uma conta que vários pesquisadores já apontaram e que se confirma em nosso estado. É muito mais barato melhor para a economia e infinitamente melhor para dependermos a vida da população o investimento na prevenção do contágio. É isso que nós temos que fazer e isso significa vacinar a população da forma mais rápida e possível enquanto isso não acontecer trabalhar para conter a proliferação do vírus e isso inclui o apoio por parte dos poderes públicos aos micro e pequenos empreendedores aos trabalhadores e trabalhadores ao setor empresarial quando quando falo em emergência sanitária falo que precisamos conter a proliferação do covid-19 neste momento já estamos 30 segundos deputado para concluir por gentileza para concluir para concluir senhor presidente quando falo em emergência sanitária falo que precisamos conter a proliferação do covid-19 e nesse momento já estamos pagando um alto custo econômico por não termos adotado antes medidas adequadas a uma emergência sanitária por isso vamos mãos à obra fazer agora conter essa proliferação obrigado senhor presidente obrigado deputado pela ordem pela ordem eu gostaria de fazer um pedido a vossa excelência que corroborasse minuciosamente os adjetivos que foram atribuídos a mim pelo deputado Gessé cada palavra se vossa excelência por gentileza tiver perdido alguma para não renovar um debate desnecessário aqui eu posso lhe depois fazer a lembrança mas eu quero que isso fique registrado em ata porque ainda que diverjamos não possamos aqui a partir de agora passar da linha do respeito é mais um abuso deste homem deste colega contra mim eu gostaria de deixar registrado em ata e vou inclusive fazer uma reclamação formal mais uma vez da comissão de ética obrigado senhor presidente ok assim será feito deputado bloco mdb partido novo por 15 minutos deputado quem é que fará o uso da palavra deputado ada por gentileza 15 minutos eu deputado boa tarde colegas boa tarde presidente senhoras e senhores cidadão catarinense que nos ouve e nos assiste pela tv eu vou iniciar já assim nós mulheres impossível é uma palavra que praticamente não nos existe estou antecipando para hoje meus desejos de um feliz dia da mulher data lembrada na próxima segunda-feira então este não é só o dia 8 de março não é só dia de comemorações de chás de lanches e de pastéis e de empadões é dia de reflexão prestem atenção companheiras é dia de reflexão por exemplo enquanto eu estou falando aqui a cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil certo sem conhecer até a palavra o significado da palavra impossível né a mulher vai lá faz e mostra resultado a mulher é de uma competência extraordinária que ela mesmo não sabe nesse 8 de março quero convidar a todas vocês a fazer uma reflexão sobre liderança compartilhada e sobre a palavra coragem o lugar da mulher é unicamente onde a mulher deseja estar ou como o chavão que já está impregnado em todas as cabeças lugar de mulher é onde ela quiser não podemos mulheres deixar que a sociedade norteie que dite a vida que nós temos que levar nós mulheres principalmente o machismo que quer nortear sempre a mulher nós mulheres também temos o direito de protagonizar a tomada de decisões lado a lado aos homens liderança compartilhada que os homens entendam o que quer dizer essa palavra também a presença da mulher nos espaços de decisão faz a diferença gente faz bem para toda a sociedade meu recado para as mulheres é muito claro tenha coragem tenha coragem primeiro conquiste o seu espaço dentro de casa é o que eu sempre digo em todas as palestras que eu dou é importantíssimo conquistar o espaço dentro da sua casa dentro da sua família mas tenha coragem coragem para liderar na sociedade seja no nível que for seja dentro de casa seja no trabalho seja nos cargos que ocuparam na política ou nos outros cargos todos que tem imensos cargos por este Brasil afora ora porque não seja até na presidência da República temos que sonhar alto sim e com responsabilidade alguma das lideranças exemplares no combate à pandemia companheiros deputados companheiras deputadas são femininas destaco aqui o trabalho das cientistas Jaqueline de Jesus e Esther Sabino que conseguiram o genoma do novo coronavírus em março de 2020 então são duas guerreiras duas heróicas duas mulheres que sem medo foram à luta as experiências perspectivas e habilidade das mulheres trazem contribuições fundamentais para as decisões que procuram melhorar a vida das pessoas eu pergunto eu pergunto prestem atenção colegas que que esses países como tem de diferente como a Dinamarca a Etiópia a Alemanha a Nova Zelândia a Eslováquia que que eles tem em comum pergunta cada um dos senhores que aí estão o que que eles tem em comum mas eu lhes dou a resposta esses países foram reconhecidos pela rapidez e pela eficácia da sua resposta nacional ao Covid-19 escutaram eles foram rapidamente reconhecidos né pela a resposta nacional ao Covid-19 sabe outra coisa que esses países tem em comum são chefiados chefiados por mulheres me desculpe os colegas mas são países chefiados por mulheres apenas 20 nações de todo o mundo são mulheres como chefes de Estado ou de governo pouco ainda mas as nossas netas e as netas de todos vocês um dia chegaram lá ou bisneta né tem um deputado muito novo aí os esforços pela construção né de um futuro mais igualitário passam pela chegada das mulheres em cargo de comando nós mulheres também temos o direito de protagonizar a tomada de decisões graças a presença feminina na Assembleia Legislativa a nossa bancada fizemos avançar propostas como observatório de violência contra a mulher a Procuradoria Especial da Mulher a Delegacia da Mulher Virtual o Grupo de Trabalho para o Combate e Sequelas do Pós-Covid estamos lutando para aprovar o auxílio emergencial para as mulheres com medida protetiva defendemos propostas em prol do empreendedorismo feminino e tantas outras proposições sempre em proteção e reconhecimento da mulher é só analisar as proposições propostas SPL que as mulheres têm feito aí na Assembleia a nossa bancada que muito me orgulha pertencer enfim a representação feminina conta com muito nas ações na defesa da mulher mas também da sociedade em geral é por isso que eu comecei falando sobre liderança é por isso que eu encerro falando sobre coragem a coragem para liderar este é o caminho para toda uma sociedade melhorar mas saibam que liderar não é impor as pessoas às vezes confundem liderança com imposição liderar não é impor liderar é despertar no outro a vontade de fazer a vontade de acompanhar a vontade de seguir isso é liderar todas as mulheres tenham um 8 de março com muita muita saúde junto às suas famílias muita alegria de viver um beijo no coração de todos muito obrigado senhor presidente pois não cobalquinho fará o não alguém fará o uso deputado senhor Pelsa quantos minutos poderia informar quantos minutos tem ainda sete minutos e 40 segundos muito bem se eu posso usar em nome do PMDB vou usar a palavra faz favor então deputado eu cumprimento todos os senhores deputados todas as senhoras deputadas parabenizo aí as palavras da deputada Ada da importância da mulher no contexto da nossa vida de cada dia em todos os setores mas eu quero me ater senhor presidente senhores deputados aos pronunciamentos anteriores do deputado padre Pedro que eu quero cumprimentar parabenizar pelas suas palavras também da deputada Luciana que se a teve mais em cima do covid eu quero fazer aqui uma relação mas peço por favor que eu não seja que não seja interpretado mal a organização mundial de saúde animal quando nós tivemos quando nós tivemos assinamos o protocolo com a OIE sobre a questão da sanidade animal em Santa Catarina especificamente sobre a febre aftosa esse protocolo exige que o estado tenha alguns compromissos e um deles se nós tivermos uma vez mais um foco de febre aftosa dentro do estado essa região será rastreada e daí não sairá nada sem que tenha sem que tenha a rastreabilidade e nem entra mais nada eu faço essa comparação para ver o momento que nós estamos vivendo com a covid-19 nós estamos pedindo leitos de UTI nós estamos pedindo mais recursos para atender os hospitais mas gente nós não estamos fazendo o nosso dever de casa nós precisamos estancar a quantia de pessoas contaminadas e como que nós podemos fazer isso com rastreabilidade nós precisamos fazer com que as pessoas tenham o compromisso de cumprir o protocolo o protocolo que a ciência médica exige para a saúde das pessoas e nós não estamos vendo isso nós não estamos vendo muito pelo contrário nós continuamos tendo pessoas que parece que não é nada que parece que as coisas não estão acontecendo eu sinto aqui dizer mas preciso dizer o nosso presidente da república precisa mudar sua postura sobre essa pandemia que está levando milhares de vidas dentro do país eu não quero saber se tem briga com a globo se não tem briga com a globo nós precisamos nesse momento proteger as pessoas aonde que estão as vacinas que são uma das coisas que vão proteger as pessoas que vai garantir a saúde das pessoas enquanto nós ficamos discutindo se a vacina vem da China vem da Rússia ou da onde vem aonde tem vacina para ser vendida que ela seja comprovada pela nossa organização de saúde brasileira que ela possa entrar no nosso país que ela venha que ela possa ser vendida se existe vacina para ser comercializada no mundo que se aceite que os governadores possam comprar que os prefeitos possam comprar e que as pessoas sejam protegidas desse jeito não vai haver leitos de UTI suficiente nunca minha gente nunca aqui quem está falando é uma pessoa que não é médico é uma pessoa que tem apenas o curso primário mas que tem sensibilidade de vida que conheço as vezes que nós precisamos e quando nós precisamos obedecer aqueles que tem conhecimento aqueles que fazem a saúde que são responsáveis por fazer a saúde do nosso país Santa Catarina precisa tomar medidas mais drásticas os nossos prefeitos precisam tomar medidas mais drásticas em momento se abre em momento seguinte se fecha as pessoas perdem o crédito perdem a credibilidade então é esse desabafo que eu quero fazer no dia de hoje nós precisamos parar com o faz de conta enquanto continua se contaminando milhares de pessoas por dia não vai haver dinheiro que chega não vai haver respiradores que chega e não haverá hospitais suficientes para atender todas as pessoas então chegou a hora de posições e as posições as vezes são duras as posições as vezes fazem cortar na própria carne mas chegou o momento chegou o momento de nós nos unirmos e não ficarmos com que estiuncas contra um contra a posição de um ou a posição de outro a ideologia de um ou a ideologia de outro ou nós somamos juntos nós fizemos aquilo que recomenda a ciência médica ou nós não vamos ter nunca não vamos alcançar a oferecermos vagas nos hospitais aqui foi dito os profissionais da saúde estão exaustos não conseguem mais pensar não conseguem mais fazer o seu trabalho e nós precisamos mudar essa situação e essa situação só é mudada se nós diminuirmos a quantia de pessoas contaminadas e para diminuir a quantia de pessoas contaminadas precisa tomar algumas posições e essas posições precisam vir do poder público e que as pessoas tenham respeito aquilo que for determinado pela ciência por aqueles que conhecem aqueles que sabem o que é a saúde humana era isso senhor presidente não sei se passei do horário não tenho visão aqui mas agradeço uma parte ainda tem uma parte um minutinho deputado pois não pela ordem deputado carro preso senhor presidente senhoras e senhores deputados eu tenho acompanhado a reunião dessa tarde eu queria parabenizar o deputado Sopelsa quando ele coloca mais responsabilidade em quem de direito infelizmente a medida provisória que era previsto a compra por parte de prefeitos e governadores de vacinas foi vetada pelo governo federal então está aí instituído o caos o caos está instituído se haveria possibilidade da FECAM por exemplo que estava se mobilizando para comprar reuniões de governadores para comprar e agora travar isso tudo Deus o livre entende aonde nós vamos chegar a coisa mais importante agora chama-se vacina nada é mais importante do que vacina todo e qualquer esforço seja de empresários seja nosso seja de quem for nós precisamos vacinar esse povo parabéns deputado Sopelsa um abraço obrigado deputado deputada Alba Alba por gentileza deputada posso falar só um minutinho rapidinho que eu gostaria de chamar a atenção de todos os companheiros todos nós os 40 parlamentares que há um ano atrás quando eu falava desse caos e eu tenho os meus discursos para provar eu falava um ano atrás pronto não vou falar mais nada agora outra coisa que eu queria que o deputado Vicente Carapé fizesse uma pesquisa é que nessa vacina não deve estar incluída a nova cepa tá e com essa nova cepa é outra encrenca é outra encrenca então é que a gente ficasse bem antenado nisso aí também e eu tô falando com conhecimento de causa que eu tenho cunhado médico tio médico um monte de gente e que estão preocupadíssimos com essa nova cepa era só isso deputada pois não deputada Ada o problema é o seguinte nós não temos para onde correr a ciência mundial tem raras vacinas que que fazem um problema de áudio um problema de áudio aí com o deputado Carro Preso senhor presidente deputada Ada são raras as vacinas que que tem um espectro de ação de de pegar todas as cepas que vão vão se criando 30 segundos deputado para concluir elas estão se criando essas cepas justamente pelo tempo que é dado em não vacinar então o povo fica exposto o vírus começa a se mutar e nós estamos perdendo tempo esse é o fator de gravidade então vacina o que tem o povo tudo que é vacina é importante nesse momento obrigada pela explicação deputado é espírito genocídio bloco PSL PL deputado Maurício Cudillac por 15 minutos deputado obrigado senhor presidente senhores deputados acho que já foi exposto hoje pela maioria dos colegas é eu venho dizendo da minha indignação tô saindo já saído do período da quarentena do convite é uma doença terrível me cuidei um ano inteiro fazendo as nossas atividades estando em todo o estado de Santa Catarina mas acabei sendo mais uma vítima do convite uma vítima felizmente que passei por vários sintomas mas que não precisei de hospitalização que não precisei de UTI agora nós não podemos continuar o descaso que está tendo com essa doença como o deputado Sopelsa falou até quando é problema de algum contágio animal existem regras a serem seguidas imagine qual é o país cujos governantes ficam inertes vendo a situação que está acontecendo a nível de Brasil quase duas mil pessoas morrendo por dia é um absurdo tem solução para não ter lockdown para não precisar de UTI tem fascina tem que usar vacina enquanto ficaram negando a ciência negando tudo afrontando e estimulando as pessoas a não usar máscara nós vemos o problema crescendo a nível de país a nível de Santa Catarina eu sei o caos que está em todo o oeste Xancherê Chapecó São Miguel do Oeste São Miguel do Oeste tem 35 UTIs 100% lotadas tem 16 vagas de enfermaria 100% lotadas tem um grande número de pessoas lá já esperando alguma remoção ou que alguém venha a ter alta ou por um óbito até porque é o único jeito de abrirem novas vagas e nós vemos infelizmente a inércia do governo federal Pazuello diz que vem sexta-feira a Xancherê Chapecó fazer o que dizer que está fazendo possível que vai mandar mais meia dúzia de enfermeiros da Força Nacional de Saúde Força Nacional que é que é necessária em todo o país que não tem de onde tirar existe a Força Nacional de Segurança que daqueles estados com menos problemas seleciona alguns e nos estados que tem mais problemas leva aquela Força Nacional mas num país que está enfrentando o caos não tem de onde tirar forças de saúde para levar de um estado para o outro sorte que os estados os municípios estão buscando soluções tem essa regulação para ver onde transfere mas não vai resolver se não tiver a vacina o ministro Pazuello tem que vir a Santa Catarina com milhões de doses de vacina para resolver o problema não adianta mais ficar nesse faz de conta eu nunca vi uma população aceitar com tanta passividade uma irresponsabilidade é evidente que há uma irresponsabilidade do Ministério da Saúde do governo federal com referência a população brasileira e vamos continuar 1.500 mortes por dia 2.000 mortes por dia a nível de Brasil parece normal quanto isso vão inaugurar ou lançar uma obra de uma ferrovia de não sei o que comerciante que está aí que não quer lockdown se tiver vacina não precisa lockdown então não vamos protestar contra o lockdown vamos protestar para cobrar do governo federal que efetivamente disponibilize para a população as vacinas que são necessárias que resolve o problema da saúde resolve o problema da economia resolve tudo a população vai começar a voltar ao normal não precisa fechar nada então a responsabilidade é uma só a solução é uma só e a omissão infelizmente é generalizar desfizeram de Índia de China dos produtores de vacinas não se interessaram por fazer contrato enquanto países compravam doses de vacinas três quatro vezes superiores ao número da sua população o Brasil está entregando a conta gotas e mostrando ali dois por cento de vacinados nessa média sabe quantos anos nós vamos para resolver o problema do nosso país não é admissível isso aí fica a cobrança do prefeito a cobrança do governador das ações que devem ser implementadas se nós tivermos todos os hotéis transformados em UTI daqui a pouco não vai ser suficiente para atender a demanda e como nós sabemos que uma grande parte que vai para UTI acaba falecendo o número de óbitos será muito grande como disse o deputado Padre Pedro é uma média lá em São Miguel é 18% dos profissionais da saúde do hospital regional que já foram contaminados e são os heróis sair da sua casa da sua família para ir para um local que sabem de alta contaminação todo dia naquele estresse e aí você vê alguns fanáticos políticos dizendo que é só tomar clorequina e vermectina eu tomei se resolvesse resolvia não resolveu não resolve pode ajudar algum organismo são mais resistentes citei antes o caso de um colega Ed Jefferson do Cicobi trabalha em São Miguel 40 anos passou passou passaram os sintomas passaram o prazo estava bem sexta-feira chamou o filho que estava faltando ar levaram para o hospital 80% do pulmão comprometido jovem de 40 anos atleta pessoa de bem até verifiquei porque vi num grupo que registraram o óbito até pedi para os meus amigos lá verificar um disse que ele estava internado um disse que ele tinha falecido nós não podemos assistir inertes sem cobrar do governo federal e nós vemos o fanatismo político que não permite que não quer cobrar o que é evidente que é cobrar do governo federal a possibilidade da solução que está nas mãos como disse o deputado Vicente Caropreso agora o governo veta a possibilidade dos estados municípios comprarem vacina então ele não 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 quer comprar um medicamento que pode salvar vidas e pior está impedindo que os outros comprem então desde o início quando se o STF permitiu que todos tivessem uma parcela de atribuições o governo federal estadual e municipal já foi para impedir o governo federal que queria fazer liberar tudo aconteça o que acontecer morra quem morra ora nós não podemos continuar inerte eu nunca vi uma situação dessa de tanta morte de tanta gravidade e a população por desejos políticos achando que está tudo bem então realmente é chocante é triste é todo dia uma ligação pessoas me ligando de Campoerê porque o parente dele está internado em Rio do Sul mas que precisa ir para outro local as pessoas sendo levadas para todos o estado e ainda o que eu tenho dito para todos olha depois que a pessoa está num hospital fica tranquilo porque os profissionais vão fazer o impossível para salvar vão remover se precisar remover vão encontrar uma solução digo o duro vai ser quando não conseguir mais entrar na porta do hospital quando não tiver vaga como já está acontecendo em Chapecó como já está acontecendo em Xancherê como já está acontecendo em São Miguel do Oeste e em quase todo o estado o problema que nós enfrentamos então digo se está dentro de um hospital pode ter certeza esses profissionais médicos enfermeiras a regulação estão fazendo o possível leva do município para o outro para outro hospital e agora chegamos ao limite de levar para alguns outros estados que ainda tem alguma possibilidade de vácuo então minha gente a solução é a vacina o governo federal não pode continuar com essa sua determinação de impedir que a população receba a solução que é a vacina o governo federal já desfez a vacina já não se antecipou em compras e agora ainda tenta impedir que estados e municípios possam fazer essas aquisições como eu disse tem países aí e a maioria dos líderes de país falaram das líderes mulheres Angela Merkel mas todos Israel Reino Unido todos lá tomando vacina dando exemplo correndo atrás com doses de vacinas compradas três quatro vezes o total da sua população enquanto isso nós vemos aí Santa Catarina recebe 51 mil doses recebe não sei 90 mil sabe quanto tempo vamos ficar nessa luta nessa mortandade infelizmente então nós precisamos ter cobrança dos nossos deputados federais dos senadores governo federal tem que adotar uma providência nós não podemos ser omissos nessa situação nesse momento tão grave que o Brasil que Santa Catarina está enfrentando Pazuello vim passear ele não precisa vir em Chapecó ele sabe como é que está a situação ele só tem que vir aqui se ele trouxer uma solução vim aqui para dizer para dizer que vai liberar 10, 20 médicos não tem isso para liberar da Força Nacional de Saúde que agora criaram ou vir aqui para dizer que está fazendo o possível não está fazendo o possível não não está fazendo o possível porque o possível é simples e todo mundo sabe desfez a vacina não correu atrás não buscou solução então agora tem que correr atrás buscar a solução permitir que os estados comprem que os municípios comprem que os empresários comprem que os sindicatos comprem que quem puder compre que ajude que vacine seus funcionários os familiares os seus sindicalizados que todo mundo possa fazer um mutirão para salvar a população de Santa Catarina e do país é isso que o governo federal pode ajudar a fazer fora disso é omissão e responsabilidade com as milhares de mortes diárias que o país está enfrentando então não é admissível tanta omissão de um governo com uma situação tão grave e uma inércia da grande maioria que tem a obrigação de cobrar ah porque tem popularidade popularidade se perde e se ganha credibilidade não pode perder credibilidade tem que ou a pessoa tem ou não tem ou as pessoas sabem que pode confiar na pessoa no líder no dirigente ou não agora popularidade pode mudar e vai mudar a situação continuando do jeito que está então meus colegas faço esse desabafo e realmente muito preocupado com a população catarinense com a omissão do governo federal não adianta ficar jogando onde que tem UTI onde colocar UTI Santa Catarina já triplicou o número de UTI e vai aumentar e não vai resolver só vai resolver com vacinação e mais e é isso que nós precisamos de solução do governo se o Pazuello vier a Xancherê trazer vacina bem-vindo se não vier é desnecessário vir obrigado senhor presidente obrigado obrigado deputado bloco PDT PSDB e republicanos por sete minutos alguém fará uso da palavra não havendo ninguém inscrito bloco PP PSB deputado José Milton por sete minutos deputado obrigado deputado Nilson Berlanda seu nome quero cumprimentar a todos os colegas deputados as senhoras deputadas que participam desta sessão e quero aqui cumprimentar dois grandes depoimentos nesta tarde uma do deputado Maurício Scudillac que saindo recentemente da infecção da covid faz um depoimento muito profundo uma análise muito forte sobre o quadro atual da covid aqui em Santa Catarina digno de uma reflexão e um outro também me somar aqui ao discurso da deputada Luciane Carminati com relação a necessidade de recuperação das estruturas escolares de Santa Catarina nós temos mais de mil escolas estaduais e hoje graças a economia feita nos últimos dois anos a Secretaria da Educação possui recursos em caixa para dar fluxo a recuperação dessas unidades escolares teremos que ter agora na pessoa do secretário Luiz Fernando Vampiro nosso colega e da sua equipe a montagem de uma equipe de engenharia de licitação com articulação para poder fazer as coisas acontecerem nessa área quero aqui me somar a alguns depoimentos aqui feitos sobre o momento crítico diante dessa pandemia do qual está passando o estado de Santa Catarina o agravamento do contágio tem colocado o estado numa situação muito próxima do colapso os nossos profissionais da saúde hospitais e suas equipes estão empenhados numa grande missão de salvar vidas das pessoas e também de dar alívio a seus familiares merecem aqui o nosso reconhecimento e o nosso respeito a todos os profissionais da saúde no âmbito municipal estadual e também federal e dos nossos hospitais filantrópicos de Santa Catarina que graças ao sistema SUS consegue dar uma atenção se não a ideal mas a muito próxima disso a nossa população o governo do estado os prefeitos municípios o próprio governo federal estão buscando um alinhamento para criarmos aqui uma força tarefa no sentido de reduzir o índice de contaminação e desafogar os nossos hospitais trazendo segurança para as nossas famílias é preciso sim a união de esforços cada um dentro do seu da sua esfera nós temos feito um grande trabalho governo federal essa semana o governo do estado governador Moisés ainda está em Brasília em audiência no ministério da saúde em outros ministérios buscando este alinhamento juntamente também com o nosso fórum parlamentar catarinense estiveram reunido ontem com o ministro Pazuello no sentido de discutir a situação catarinense e também a vinda do ministro que no gesto de preocupação do governo federal vem a Santa Catarina principalmente na região oeste onde deu início a toda essa onda de contaminação na busca de estabelecer parceria e alinhamento entre as esferas de governo e a sociedade civil no sentido de reduzirmos o índice de infectado e aumentarmos a atenção às pessoas e à família por isso ministro Pazuello é muito bem-vindo a Santa Catarina e tenho certeza que sua visita aqui trará incrementos e ganhos nesta guerra que todos nós catarinenses estamos passando no enfrentamento dessa doença que é nosso grande inimigo o Covid-19 por isso ficou garantido também nessa viagem a busca de vacinas junto ao plano nacional de imunização de mais doses de vacina para Santa Catarina esperamos com a grande expectativa também a vacina da Rússia a Sputnik que será produzida no Brasil e a expectativa é da produção de mais de 10 milhões de doses o que poderá significar um alívio muito grande nesse momento nós não podemos aqui de forma alguma desprezar nenhuma vacina quanto mais uma vacina que tem mais de 90% de eficácia por isso todo o esforço de produção de vacina no território nacional é muito bem-vindo e todas as autoridades devem estar unidas nesse projeto que é o único caminho sustentável de vencermos a covid é a vacinação da nossa população num plano nacional de imunização governo federal intensificando seus esforços os governos estaduais fazendo a sua parte e lá na ponta os municípios nós precisamos também da união e da participação da sociedade para mantermos os índices de afastamento social deputado Berlanda no último domingo graças ao decreto de lockdown no final de semana aqui em Santa Catarina Santa Catarina foi o estado que teve o maior isolamento social e aí a gente tem que parabenizar a nossa população a polícia militar civil as guardas municipais que numa união de esforços ajudaram a sociedade a coibir aglomerações e ações e com isso pela primeira vez durante toda essa pandemia Santa Catarina atingiu o índice de 55% de isolamento social sendo o estado com maior índice naquele dia e isso eu quero parabenizar a todos os envolvidos Santa Catarina é um estado forte estamos no meio de uma guerra estamos angustiados sim todas as famílias tem tido perdas mas nós somos um estado forte feito de um povo valente um estado que tem as marcas da superação e da solidariedade ao longo da sua história já enfrentamos situações muito difíceis na área climática de adversidades graças a união e ao espírito de solidariedade e ao comprometimento do povo catarinense e de suas lideranças vencemos todos vamos seguir unidos todos os segmentos a sociedade o poder público no enfrentamento desse nosso grande inimigo que é o covid vamos nos articularmos todos unidos governo e sociedade na busca da vacinação de toda a população está no início 30 segundos deputado hoje cerca de 238 mil pessoas vacinadas aqui em santa catarina é muito pouco perto dos 7 milhões de habitantes mas essa deve ser uma busca e uma luta de todos nós o governo do estado o governador carlos moisés está em brasília na busca de solução para aliviar a situação aqui em santa catarina e com a vinda do ministro nós teremos boas notícias para o nosso estado principalmente no combate a covid obrigado senhor presidente pela ordem pela ordem só queria fazer uma manifestação a respeito da fala do líder é depois dia 23 agora de março senhor presidente completa o ano dos 33 milhões de reais roubados dos catarinenses dia 23 de março e o governador carlos moisés teve um ano para proteger os catarinenses da crise do covid um ano vai fazer agora dia 23 aí ele está lá em brasília agora atrás da vacina atrás de recursos e nesse um ano senhor presidente o que o governador fez para proteger os catarinenses esses catarinenses querem saber questão de ordem presidente agora agora a situação está nesse ponto né 22 catarinenses já morreram por falta de UTI em santa catarina 22 e o governador está lá em brasília correndo atrás não se sabe do que senhor presidente muito obrigado um minuto deputado josé milton olha santa catarina aumentou em 160% o número de leitos de UTI nossos hospitais tem feito um grande trabalho merece o respeito governador tem feito a sua parte a pandemia tomou proporções muito maiores no brasil inteiro e em outros países portugal nesse momento está em lockdown a itália voltou até lockdown então essas falas simplistas merece respeito acho toda a crítica é muito bem vinda mas nós temos que pensar grande pensar em ajudar nesse momento a sociedade catarinense com o governo e sociedade unidos é essa a pregação que nós fizemos mas santa catarina fez a sua parte sim hoje temos 160% mais leitos de UTI do que tínhamos no início desta pandemia bloco PSD PSC deputado Ismael por nove minutos deputado senhor presidente senhores deputados eu gostaria também na mesma toada desta tarde em que a ênfase do deputado Kennedy tem o foco na questão do enfrentamento à pandemia e aqui como líder da bancada do PSD imagino poder falar em nome de todos todos nós preocupados com esse drama do colapso do sistema hospitalar enfim da saúde no estado de santa catarina para o enfrentamento da covid-19 eu acho deputado que o melhor retrato que nós temos da questão da saúde neste momento no enfrentamento ao coronavírus é o dado de que nós começamos deputado Berlanda que preside essa sessão nós começamos o mês de fevereiro com 15 mil contágios ativos do coronavírus 15 mil encerramos o mês de fevereiro no último dia 28 com 40 mil então vejam senhores nós pulamos deputado Ivanates de 15 mil para 40 mil coronavírus contagiados aí ativos em 28 dias então o desafio é enorme nosso líder do governo deputado chefe com todo o seu empenho nessa nova missão árdua e difícil é claro que precisamos conscientizar a população dos protocolos é o mínimo que se pode fazer evitando aí as baladas as aglomerações é preciso sem dúvida alguma com todo o esforço que o governo já fez governo catarinense na implementação de novos leitos de UTI mas sem dúvida de que e aqui eu me somo aos demais discursos dessa tarde é preciso avançar e muito na vacinação de todos os catarinenses nós estamos aí com um pouquinho mais de 200 mil catarinenses vacinados para uma população de 8 milhões de catarinenses nesse ritmo nós vamos chegar aí no máximo 3, 4 milhões de catarinenses vacinados até dezembro se temos 8 milhões vão faltar 4 milhões a equação não fecha então aí está o grande desafio e eu quero aqui lamentar que nós perdemos algumas oportunidades enquanto membro da comissão de saúde primeiro bienio dessa legislatura em especial mês de agosto setembro do ano passado nós insistimos com o secretário de saúde André Morto para que pudesse efetivamente fazer parcerias com países que queriam fazer o experimento da terceira fase em Santa Catarina e eu cito aqui a Itália deputado Silvio Devin conversamos com o embaixador da Itália conversamos com o ministério das universidades que existem na Itália e estava aberta as portas escancaradas para que pudéssemos numa parceria com a nossa universidade federal de Santa Catarina com o LACEN de fazermos essa parceria para o desenvolvimento da vacina italiana a high-tech em solo catarinense infelizmente a secretaria estadual de saúde e o próprio governo preferiu privilegiar o PNI o plano nacional de imunização deixando de lado essa perspectiva de uma parceria com a Itália ou com outros países quiçá ainda haja tempo para isso falava recentemente com o presidente da FAPESC que mostrou o interesse na fundação de amparo e a pesquisa do estado de Santa Catarina no desenvolvimento de uma vacina para que possamos efetivamente dar a segurança em especial como já foi dito aqui nessa tarde ao magistério catarinense a rede de mais de 500 mil alunos nós criaríamos uma barreira sem dúvida alguma de defesa aos nossos catarinenses na questão da vacina fica aí o desafio ao nosso secretário estadual permita-me seu presidente os minutinhos que tenho ainda de fazer aqui o registro e a minha gratidão aos deputados Fernando Kleren deputado Jair Mioto deputado Gessé Lopes deputada Luciane Carminati deputado Sérgio Motto deputado Ronei Weber que nos reconduziram a presidência da comissão de combate e prevenção às drogas desta casa tendo o deputado Fernando Kleren como vice-presidente e nós vamos continuar perseguindo nossas metas nossos objetivos na área da prevenção na área do acolhimento com o programa Reviver são 700 vagas mantidas pelo governo do estado na área da fiscalização e assessoramento tanto das comunidades terapêuticas como dos programas de prevenção vamos também avançar neste ano no projeto que nós já desenvolvemos anteriormente a cada quatro anos temos feito isso o relatório direção e álcool foi publicado em 2016 e agora vamos reunir os anos 2017 2018 2019 2020 quatro anos e já fizemos aí as nossas os nossos encaminhamentos ao desembargador Ricardo Rosner do presidente tribunal de justiça Santa Catarina no sentido de que nos informe o número de processos ajuizados e condenações do Ministério Público contra motoristas alcoolizados neste ano também encaminhamos uma missiva ao inspetor Jean Coelho superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal para solicitar a disponibilização de informações relativas ao número de etilômetros em cada município os famosos bafômetros queremos saber nos 295 municípios catarinenses como é que está a situação também encaminhamos ofício ao coronel Charles Alexandre Vieira secretário de Segurança Pública para que nos informe o número de motoristas autuados por dirigirem sobre o efeito de álcool o número de etilômetros em cada município o número de motoristas alcoolizados anunciados pelo Ministério Público o número de carteiras de nacional de libertação que foram caçadas em decorrência da injeção de álcool também encaminhamos ao delegado Paulo Roberto Queeres delegado-geral da Polícia Civil uma missiva no sentido de que nos informe a quantidade de processos contra motoristas em relação à infração do artigo 306 da lei 9.503 e o número de processos em andamento e de condenações nesses anos também encaminhamos ao procurador-geral da Justiça Fernando Comim pedindo informações sobre o número de denúncias oferecidas por processos e condenações em razão do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito enfim todas essas informações buscando aí fomentar a educação e a conscientização sobre os riscos inerentes dessa perigosa associação de dirigir sobre o efeito de bebidas alcoólicas basta lembrar senhores deputados senhoras deputadas de que a cada 30 minutos deputado com o Joaquim a cada 30 minutos nós temos uma vítima fatal por causa de um motorista embriagado então sem dúvida que nós vamos focar também o nosso trabalho nessa questão de conscientização do perigo desta biose entre álcool e volante era isso senhor presidente obrigado pelo espaço fim do horário destinado aos partidos políticos passamos a ordem do dia primeiramente quero passar um lembrete aos colegas deputados e deputadas sessão especial na próxima terça-feira dia 9 às 14 horas e 15 minutos convocação do secretário de Estado da Saúde André Mota Ribeiro conforme requerimento aprovado dos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes a sessão ordinária será aberta e suspensa após a leitura da ata até a reabertura da sessão às 16 horas para a ordem do dia dia 9 é que o 15 é mais bonito votação discussão e votação em turno único da admissibilidade medida provisória 232 de 2020 autor governo do Estado dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado ato da mesa número 6 de L21 prorroga prazo parecer da comissão de constituição justiça pela admissibilidade em discussão com a palavra deputado Zé Milton Schaefer líder do governo presidente é uma uma nova ferramenta que o governo do Estado está criando é dado aí a necessidade de liberação de recursos de maneira desburocratizada e rápida para chegar aos municípios essa transferência de recursos até então às vezes demora muito tempo para poder atender as pessoas então de maneira inicial o governo do Estado está abrindo aí uma linha para colocar 50 mil em cada município desses que sofreram calamidade pública no ano de 2020 de estiagem ou outro tipo de emergência e a ideia é criar um instrumento para ser utilizado de maneira permanente também no Estado quando tivermos essas situações de calamidade porque prefeitos hoje sempre reclamam muito que os recursos de uma calamidade demoram muito a chegar até o município portanto esta medida provisória ela tem mérito tem o apelo aqui também da FECAM para que seja aprovada na maior rapidez possível e que os municípios possam ser beneficiados diante do exposto aí peço o voto aí pela admissibilidade presidente ainda em discussão com a palavra o deputado Fabiano da Luz senhores deputados senhoras deputadas deputados Hamilton Schaefer tem toda razão quando fala da burocracia para a liberação do recurso e era uma grande preocupação nossa dos deputados da bancada do Oeste né Cobalquim porque nós já passamos pela estiagem já tivemos excesso de chuva o período de decreto já estava terminando e os municípios ainda não receberam ajuda para amenizar todo o investimento todo o recurso que liberaram lá atrás para socorrer principalmente agricultores e algumas cidades que tiveram necessidade de abastecer a população então essa desburocratização vai fazer realmente com que a gente não fique meses esperando um recurso para amenizar muitas vezes uma situação emergencial como é a deste acho obrigado senhor presidente senhor presidente com a palavra deputado Valdir Cobalquini na sequência deputado doutor Vicente caro preso senhor presidente ontem na comissão de justiça nós fizemos o relatório desta medida provisória e no relatório já falávamos da providência importante embora deputado Zé Milton nosso líder do governo nesta casa alguns até podem dizer mas 50 mil mas é uma sinalização do governo que liberado de forma desburocratizada sem a necessidade de convênio como nós tínhamos num passado recente fundo a fundo quer dizer aprovado aqui publicado já pode-se fazer o depósito certamente que os pequenos municípios do oeste de Santa Catarina especialmente já que o oeste foi a região mais castigada mais de 100 municípios no grande oeste de Santa Catarina sofreram os efeitos da estiagem deputado Silvio então essa é uma providência importante por isso também assim que recebemos a medida provisória já imediatamente fizemos o relatório e hoje estamos aqui para deliberar eu aproveito aos deputados do MDB que estejam presentes na sessão ou de forma remota indicar o voto sim ainda discussão com a palavra o deputado doutor Vicente caro preso senhor presidente senhoras e senhores deputados é de parabenizar a iniciativa do governo em mais um avanço no sentido de aliviar a burocracia esse ano que passou nós avançamos muito e a casa está de parabéns em especial comissão de finanças na pessoa do deputado Marcos Vieira meu companheiro de partido que já retirou das emendas impositivas quando direcionadas para os municípios que o depósito seja direto em conta específica o que veio aliviar inclusive as nossas assessorias eu acho que esse tipo de providência vai fazendo história dentro do governo do atual governo governador Moisés e eu acho que é isso que a política tem que fazer quanto mais intermedia mais problema causa e mais as pessoas sofrem então parabéns aí o líder do governo que explicou sabiamente também o que está acontecendo e o relator na CCJ deputado Covaltino obrigado não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneça como se encontra aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 234 de 2021 autor governo do estado institui o programa recomeça Santa Catarina com parecer parecer da comissão de constituição e justiça pela admissibilidade em discussão a palavra do governo deputado José Milton Schaefer é uma outra ferramenta o projeto recomeça Santa Catarina é um novo programa que surge também nessa esteira de facilitar pequenos negócios da iniciativa privada uma ideia do governador Carlos Moisés no sentido de criar um projeto de juros zero para quando uma cidade sofreu uma calamidade pública o Badesc poder emprestar recursos para recuperação de estoques de pavilhões de máquinas e equipamentos que nós observamos muito isso agora em Rio do Sul o presidente Getúlio em que muitas empresas foram atingidas e muitos trabalhadores perderiam o emprego por isso esse projeto no início ele vai subsidiar juros de empréstimos feitos por empresários para reconstrução de comércio indústria de cidades que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública é mais um instrumento que o governo do estado cria para estabelecer um braço do poder público estender o braço para quando o estabelecimento industrial ou comercial de uma cidade sofrer danos por questões climáticas portanto é um projeto meritório o orçamento no inicial são de 5 bilhões e 350 mil mas que no transcorrer das atividades irá aumentar e é destinado para criar uma espécie de programa juros zero para que muitas pessoas possam reconstruírem os seus negócios e nós ouvimos muitos depoimentos disso agora recentemente em presidente Getúlio de pessoas que pediam o que você precisa não preciso de recursos para poder reconstruir o meu negócio e aí o governo do estado Santa Catarina devolvendo aquilo que aquele empresário já pagou vai subsidiar através deste projeto dessa medida provisória que será transformada em lei um programa de apoio às empresas e aos empresários catarinenses portanto peço aqui também o apoio de todos os senhores deputados e senhoras deputadas para que esse projeto possa tramitar o mais rápido possível nessa casa ainda em discussão com a palavra deputado Gery na sequência deputado Valdir Cobalquini deputado Gery senhor presidente líder nosso deputado Zé Milton eu tive a oportunidade de participar no município de presente Getúlio como você bem citou no dia 17 de dezembro do ano passado onde nós deputado João me sofremos uma das piores tragédias da nossa região foram 22 pessoas que morreram e o governo imediatamente esteve presente e lançou lá esse programa recomeça Santa Catarina então atingiu aquela aquela população do centro da cidade que perderam tudo aqueles comerciantes e hoje eles estão se reerguendo com esse trabalho do governo do estado e por isso que é importante a participação com certeza da Assembleia Legislativa senhor presidente penso que o nome recomeça é muito adequado deputado Zé Milton muitas atividades sejam comerciais industriais elas são completamente interrompidas em momentos como esse ou que seja parcialmente e o governo até então não disponha de um instrumento de um programa para estender a mão a esses empreendimentos atingidos por enxurradas por tornados quantos exemplos nós tivemos em Santa Catarina num passado muito recente embora nós não obviamente que não queremos mas vai acontecer nesse ano no ano que vem Santa Catarina tem sido vítima desses eventos todos os anos em diferentes regiões do nosso estado então é um programa que vem proteger futuros eventos climáticos que certamente vão acontecer sem permitir que essas empresas tenham no estado recursos subsidiados já que o estado banca o pagamento dos juros então é uma medida justa é uma medida acertada ontem nós deliberamos na comissão de justiça e hoje vem a plenária um dos dos grandes projetos que a gente tem a satisfação de votar a favor por isso também recomendo a nossa bancada do mdb o voto favorável não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade discussão e votação em turno único do projeto de lei 109.2 2020 autor deputado delegado Ulisses Gabriel altera o anexo segundo da lei 17.335 de 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir a semana estadual do empreendedorismo feminino com pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça e comissão de economia ciência tecnologia minas e energia em discussão aqui para discutir matéria para discutir matéria primeiramente deputado Gessé Lopes na sequência deputada Ada De Luca depois deputada Ana Campagnolo deputada Marlene deputada Marlene até acho aqui a a a a propositura do do Ulisses até bem intencionada mas de forma geral eu não sei o que que o empreendedor em Brasil em Santa Catarina tem a tem a comemorar né primeiro pela carga tributária que a gente paga aqui segundo por toda a situação que a gente está passando nessa pandemia com todas essas restrições e segundo feminino por que só o feminino por que também o não o masculino qual o problema do masculino né então por qual por conta dessa dessa desse fato de tirar o homem empreendedor aqui do de qualquer tipo de festividade se é que se tem motivo para isso eu vou votar contra esse projeto aqui para discutir a matéria com a palavra deputada Ada De Luca Boa tarde colegas da Assembleia Bom Santa Catarina que eu saiba é um estado de mulheres e homens empreendedores por meio da semana a estadual do empreendedorismo feminino nosso estado presta uma grande homenagem sim mais que isso reconhece a força e a coragem das mulheres que decidem colocar em prática o próprio negócio também da visibilidade incentiva ao surgimento de mais e mais mulheres empreendedoras muitas vezes para a mulher abrir o seu empreendimento significa a sua independência muitos motivos nos levam a empreender para as mulheres assim como os obstáculos diferentes também existem razões diferentes tenho ouvido de muitas mulheres que começaram um negócio próprio tem um sentido de liberdade tá dando asas aos valores pessoais a visão de mundo tá bom essa liberdade muitas vezes fica focada dentro dos empregos comuns nesse tempo difícil empreender é sempre uma boa saída meu voto é sim muito obrigado ainda para discutir a matéria com a palavra deputada Ana Campagnolo obrigado senhor presidente se não me falha a memória fui eu quem redigiu e relatei favoravelmente esse projeto na CCJ porque é um projeto constitucional mas mesmo naquela data eu anunciei que meu voto seria contrário costumo ser contra todos esses projetos que sejam por exemplo da procuradoria especial da mulher porque existe uma procuradoria especial do homem estamos falando aqui da semana estadual do empreendedorismo feminino por acaso existe a semana estadual do empreendedorismo masculino se existe uma data que comemora o dia do empresário seja ele essa data é para homens e mulheres quando nós falamos da legislação brasileira a única diferença que existe entre homens e mulheres é que as mulheres estão em vantagem por se aposentar cinco anos mais cedo em todos os outros quesitos de empreendedorismo de mercado de trabalho homens e mulheres estão de igual forma na mesma luta como disse o colega deputado Gessé pagando a mesma quantidade de impostos não existe nenhum tipo de favorecimento ao empresário homem não existe nenhum tipo de incentivo ao empreendedor homem e me parece que embora tenha todo o mérito tenho certeza que o deputado proponente o fez com a melhor das intenções eu acredito que deveria existir uma semana estadual do empreendedor e não do empreendedorismo feminino ou masculino e lembro esta casa inclusive que o projeto de lei da bombeira mulher é da sua autoria não é coronel Mocelin caiu nessa casa por um motivo semelhante então não foi aprovado o dia da bombeira mulher então me parece que não faz sentido o dia do empreendedorismo feminino obrigado senhor presidente ainda para discutir a matéria com a palavra a deputada Marlene Fengler eu quero que parabenizar o autor do projeto de lei e dizer que essa semana é uma semana que a gente começa a discussão da importância da participação de uma maior participação das mulheres em todos os âmbitos tanto da economia quanto dos espaços de poder acho que é um momento bem oportuno para se aprovar um projeto de lei como esse para levantar o debate para estimular mais mulheres para dar visibilidade para aquelas mulheres que buscam um espaço para poder para empreender que buscam incentivos também para poderem empreender e terem a sua independência garantida tanto tanto social mas principalmente econômica para poderem fazer ter a sua autonomia financeira garantida então por isso eu voto a favor desse projeto senhor presidente ainda para discutir a matéria com a palavra deputado Keno de Nunes na sequência deputado doutor Vicente Carlos Prezo eu quero parabenizar o deputado Ulisses e talvez esse deputado meu líder deputado Ismael foi uma boa semana para chegar aqui já que no dia 8 se comemora o dia internacional das mulheres deputado Silvio o dia internacional das mulheres foi comemorado a partir do momento em que funcionárias de uma malharia foram trancadas porque reclamavam e cobravam melhores condições de salário e de trabalho no dia estavam fazendo tecido da cor roxa lilás por isso que é da lilás e essa questão do empreendedorismo feminino ela tem sim que ser bem divulgado porque as mulheres elas elas a própria dona de casa já é uma empreendedora né dona de casa muitas vezes hoje mães solteiras né ou mães pães né que são empreendedores e nós temos no no já no no empreendedorismo no dia 19 de de novembro é um dia importante porque ele é o dia mundial do empreendedorismo feminino no dia 19 de novembro e nada mais justo que fazer uma lei estadual para que nós possamos trabalhar também já que Santa Catarina é um estado empreendedor trabalhar e destacar o trabalho dessas mulheres empreendedoras então meu voto é favorável obrigado doutor Vicente caro preso eu gostaria também senhor presidente senhoras e senhores deputados de parabenizar o autor na realidade a gente respeita também o que falou a deputada Ana Campagnolo ela tem suas razões mas o momento é de incentivar a participação feminina em em pontos cruciais da nossa de nossas atividades então em nome da presidente CDL aqui de Jaraguá Thalita Thalita Beber e também da ex-presidente da associação comercial a Cristiane Ruth eu acho que elas vão acabar se sentindo premiadas e lembradas por esse esforço que o deputado fez em relação a valorização da mulher uma palavra ainda para discutir a matéria deputado sargento Lima bom as vezes eu escuto essas discussões assim dá-se a impressão de estar no estado de torpor ou de embriaguez uma coisa assim por não entender bem o que está acontecendo independente se seja o empreendedorismo de homem empreendedorismo de mulher ou empreendedorismo de helicóptero Apache seja lá como for que a pessoa se classifica hoje em dia dizer que está se incentivando empreendedorismo essa semana é muito triste tem uma amiga pessoal da nossa família que era uma empreendedora feminina tinha o salão de estética dela lá aquele de fazer um negócio da unha da pele fechou a porta dela ali porque a gente vê pessoas defendendo um lockdown que não tem fundamentação científica alguma para funcionar e falar empreendedorismo feminino dá chance ao empreendedorismo seja lá de onde ele venha como eu falei que seja da mulher do homem do helicóptero Apache seja lá o que o cara se identifica que ele seja dá essa chance talvez a gente fazer essa semana do empreendedorismo seria discutir mais sobre esse assunto de um lockdown que está fechando todos os estabelecimentos que são administrados por mulheres no estado por isso que eu vou votar não senhor presidente deputado Ivan Atz ainda para discutir a matéria só não vamos fazer vamos fazer a semana de segunda a sexta porque no sábado e domingo tem lockdown daí não dá para fazer a semana inteira tem que ser de segunda quarta quinta e sexta semana não dá porque semana tem lockdown no empreendedorismo de Santa Catarina ainda para discutir a matéria com a palavra o deputado Bruno Souza senhor presidente eu durante uma campanha eu caminhando por uma comunidade eu conheci uma senhora que ela tinha perdido um emprego e ela começou a fazer bolos e doces para vender para vender e sustentar a sua família e começou a fazer muito sucesso a comunidade toda começou a comprar a comunidade do lado também começou a comprar logo ela estava vendendo para algumas pessoas fora também da sua da sua região e eu perguntei para ela quando conheci o trabalho dela porque ela não ela não se formalizava e ela me falou naquela ocasião uma frase que me marcou muito Bruno se eu colocar uma placa aqui na frente um balcão na minha casa eu quebro se eu me formalizar eu vou quebrar sinceramente eu entendo a intenção do autor e dou meus parabéns pela intenção mas essa empreendedora não vai nem ficar sabendo dessa lei e não vai ajudar em nada ela esse tipo de projeto de lei é como dar um tapa nas costas de quem está se afogando se nós quisermos mesmo ajudar os empreendedores vamos formar e eu faço aqui um convite aqui ao vivo para todos os senhores vamos formar uma comissão hoje para começar a desburocratizar revogar leis que atrapalham todos que querem empreender em Santa Catarina homens e mulheres vamos formar uma outra comissão para começar a cortar custos do Estado e fazer com que o empreendedor catarinense não seja mais o empreendedor que mais paga impostos estaduais no Brasil vamos hoje fazer isso nos reunirmos e começar a trabalhar então para criar um ambiente propício para que nós possamos ser um país e um Estado muito mais livre e que tenha um ambiente muito melhor eu não acredito que esse tipo de lei vai de fato ajudar ajudar ninguém não vai ajudar empreendedor algum na minha opinião por isso meu voto é contrário e faço esse convite se nós quisermos criar uma semana do empreendedor vamos nos reunir nós uma semana inteira e vamos começar a revogar leis que atrapalham a vida dos empreendedores e também acho que botar um pouco a mão na consciência de nós também propor cada vez que nós propormos uma lei começar a pensar naquilo que a gente propõe se não vai atrapalhar uma empreendedora no Estado de Santa Catarina pelo menos acredito que seria uma ajuda muito mais útil por isso meu voto é contrário realmente não vejo nenhum benefício além da boa intenção do autor não vejo nenhum benefício nesse projeto não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram os que discordam se manifestem aprovado por maioria pedidos de informação pedido de informação 107 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das medidas tomadas pelo Poder Executivo Estadual para que não haja colapso no sistema de saúde do Estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 108 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da existência de estudos para viabilizar reajuste do vale alimentação dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 109 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de feminicídios no Estado de Santa Catarina em 2020 e nos 10 anos anteriores em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 110 autoria deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da liberação da ferramenta Google sala de aula que ainda não está disponível para os professores da rede pública estadual em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 111 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da necessidade de professores contratados a título temporário para atuar nas escolas da rede pública estadual em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 112 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da deflagração de processo para fins de concessão do aeroporto de Jaguaruna em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 113 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do número de leitos de UTIs existentes antes do início da pandemia e o local em que se encontra cada um dos leitos abertos durante o período de pandemia em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 114 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da aplicação imediata da lei 17.942 de 2020 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 115 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do funcionamento do centro catarinense de reabilitação localizado no município de Florianópolis em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 116 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do lançamento digital para a contratação de leitos de UTI na rede privada em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 117 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da declaração de inconstitucionalidade da lei complementar estadual 741 de 2019 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade pedido de informação 118 119 120 e 121 autor deputado Jessé Lopes solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos recursos destinados respectivamente aos fundos de melhoria da Polícia Civil do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar e da Segurança Pública em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 122 autor deputado Ivan Ates solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Administração informações acerca oficiais militares exercendo cargos em comissão no governo do Estado de Santa Catarina em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 123 autor deputado Marcio Machado solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da Delegacia Virtual de Proteção Animal em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade pedido de informação 124 autor deputado Marcio Machado solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da revitalização da rodovia SC 480 trecho entre os municípios de Bom Jesus e Xancherê em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moções moção 99 100 autor deputado João Amin cumprimentando as empresas Expresso São Miguel e Carsten por terem sido premiadas na nona edição do prêmio Green Please The Work em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moção 101 autor deputado João Amin cumprimentando o promotor de justiça Fernando Fernandes Pacheco pela reeleição para o bienio 2020-2022 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moção 102 autor deputado Kennedy Nunes manifestando os familiares do senhor Valdomiro Souza e de sua esposa senhora Eutevina Souza pesar pelo seu falecimento em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moção 103 autor deputado doutor Vicente Caropreso apelando a superintendência Odenite pela roçada e manutenção da BR 280 no município de São Francisco do Sul em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moção 104 autor deputado Paulinha cumprimentando os policiais militares Rafael Correia Luz e Adrian Pedroso Nunes pelo ato de bravura ao salvar a vida de mulher que tentou cometer suicídio na cidade de Chijucas em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade moção 105 autor deputado Fernando Kreling cumprimentando a presidente da Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdão Batista localizado no município de Joinville pela passagem dos 110 anos de fundação da referida entidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimentos requerimento 229 autor deputado Jair Mioto solicitando a diretora presidente da CASAM informações acerca da realização de estudos de impacto ambiental e de vizinhança no bairro João Paulo no município de Florianópolis com a fim de verificar futuras repercussões devido a ampliação da estação de tratamento de efluentes em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento 231 autor deputada Marlene Fengler solicitando ao presidente da CASAM informações acerca da instalação da nova estação de tratamento de esgoto de Potecas localizada no município de São José em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 226 a 228 230 e 232 a 234 esta presidência comunicará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicação 267 a 284 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos falamos da palavra o deputado Alba senhor presidente colega Mauro de Nadal colegas deputados a cada um dos cidadãos catarinenses que nos assistem em cada um dos 295 municípios catarinenses que situação que Santa Catarina que o Brasil vive que crise da saúde na segunda-feira eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do secretário André Mota que logo cedo às oito e meia da manhã estava no município de Brusque visitando o hospital a Zambuja muito bem administrado diga-se de passagem reformado que tem o apoio do município do empresariado local e o apoio também da Secretaria de Saúde do Estado vimos as necessidades demos um encaminhamento ouvimos as demandas e o secretário vi no secretário e em toda a sua secretaria a força e a determinação para fazer acontecer para melhorar a saúde dos hospitais e dos catarinenses na sequência fomos ao município de Gaspar fazer uma visita para o hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro onde 10 leitos de UTI Covid foram contratados foram contratualizados melhor dizendo pelo prefeito Kleber e através da nossa interseção conseguimos fazer com que o secretário de saúde do Estado pagasse cada um dos leitos levando mais saúde para a população e desonerando o município de Gaspar da mesma forma aconteceu no município de Indaial onde nós intermediamos 10 leitos de UTI Covid para o hospital Beatriz Ramos da mesma forma muito bem administrado pela diretora Nica com o apoio à intervenção do município com o apoio do empresariado com o apoio da Câmara Municipal os vereadores que nos acionaram trazendo essa demanda vereadora Fernanda vereador Elton vereador Márcio e conseguimos com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado abrir mais 10 leitos de UTI no Beatriz Ramos em Indaial dobrando os leitos daquela cidade assim como foi dobrado os leitos no município de Gaspar eu fico muito feliz em poder contribuir nesse processo em fazer a interlocução entre cada um dos municípios catarinenses e o governo do Estado seja na saúde seja na educação seja na infraestrutura essa é a minha pauta a pauta municipalista eu já estive na Câmara de Vereadores do meu município de origem Blumenau e eu sei que a vida acontece em cada um dos 295 municípios catarinenses e é lá que o deputado tem que estar é lá que o secretário tem que estar é lá que o recurso tem que estar atendendo a cada um dos cidadãos catarinenses e da mesma forma intervi junto a prefeitura com o apoio do prefeito Caio de Rio Negrinho para trazer 10 leitos de UTI para o hospital de Rio Negrinho no Planalto Norte que foram entregues esta semana a quem eu quero mandar um grande abraço prefeito Caio um jovem um jovem médico de 34 anos que arregaçou as mangas lá em Rio Negrinho disputou o pleito municipal e se elegeu prefeito de Rio Negrinho com uma ampla vantagem e que arregaçou as mangas para trabalhar em prol da população de Rio Negrinho trazendo mais saúde mais educação revendo os contratos da administração economizando tivemos uma longa conversa onde ele me mostrou os números fica aqui os parabéns e os cumprimentos a gestão do prefeito Caio de Rio Negrinho e esse é o nosso papel fazer acontecer nos municípios catarinenses levar o secretário lá pisar no chão do município conhecer o hospital conhecer a carência do hospital e da população fazer as reuniões aqui em Florianópolis aproximar os municípios a nossa pauta tem que ser todo dia atender a cada um dos 295 municípios catarinenses e da mesma forma fiz o meu trabalho trabalho também em São Bento do Sul no Planalto Norte com recursos que levamos ao hospital Sagrada Família em emenda impositiva fico muito feliz em poder contribuir com a pauta da saúde em Santa Catarina ajudando a cada um dos municípios e a cada uma das unidades hospitalares que atendem a cada um dos cidadãos catarinenses a vencer e a superar esta crise obrigado senhor presidente obrigado deputado dando sequência o deputado Fabiano da Luz por 10 minutos senhor presidente Berlanda aos deputados deputadas que aqui estão a quem nos acompanha também pelas redes sociais eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do que nós estamos enfrentando do colapso da saúde e acompanhei em Chapecó a presença do secretário da saúde acompanhei as reuniões que foram feitas das equipes técnicas a presença do governador do representante do ministério da saúde tudo o que foi tratado tudo o que foi decidido porém também acompanhei o que foi muitas vezes o descaso da população quando nós estivemos no hospital regional e fomos ver a fila de espera para a internação nós tivemos lá um jovem que foi numa baladinha voltou para casa não se sentiu bem fez o exame positivo o que ele fez foi na festa de aniversário dos avós resultado os avós na UTI metade da família esperando o leito e a outra metade cobrando das autoridades que não tinha leito para a internação no meu município lá em Pinhalzinho a pessoa foi fez o exame positivo de tarde a enfermeira a profissional da saúde que atendeu ela que entregou o exame que sabia que ela estava positiva encontra a pessoa no mercado fazendo compras Abelardo Luz dono do estabelecimento comercial do mercado fez o teste positivo que aconteceu Mocelin encontraram ele no supermercado atendendo a população entregando mercadoria ajudando no caixa com o teste positivo na mão aí como é que você vai esperar que o setor público dê conta de tantos leitos pode por mil leitos dois mil leitos que não vai resolver o problema se a população não souber fazer a sua parte se a população também não ajudar não colaborar agora nós estamos na disputa se fecha ou se não fecha se lockdown é importante ou se deixar tudo liberado é importante aí vem prefeito de uma capital de outro estado dizendo que as pessoas tem que doarem a vida em nome da economia e assim a gente ouve muitas aberrações discute se escola abre se escola fecha se criança vai para escola se não vai o que é que fica o que é que abre o que é que fecha fica numa confusão nós estamos numa discussão que parece que tem mais uma disputa política ideológica de interesse do que a prática que é de resolver o problema que é de salvar as vidas a pressão para cima dos governos os prefeitos se mexendo querendo comprar vacina governadores querendo comprar vacina e onde é que está o governo federal nessas horas o governo federal está liberando armas e proibindo vacinas proibindo a comercialização de vacinas vejam a lógica aí eu estava lendo agora aqui que a comunidade científica mundial está cobrando das autoridades internacionais uma atitude sobre o Brasil porque o que está preocupando o mundo que a variante brasileira está saindo do nosso país e está começando a ir para outros países e os Estados Unidos que com Bolsonaro é o dono do Brasil está dizendo que tem que haver uma interferência no país porque o governo brasileiro não toma uma atitude e agora lendo que a comunidade europeia vai mais uma vez fechar as fronteiras para o Brasil porque aqui está sendo uma proliferação descontrolada do vírus é assim que estão vendo o Brasil lá fora nós hoje Santa Catarina 244 pessoas estão na fila de espera de uma vaga de UTI não tem outro caminho a não ser transportar pacientes para outros Estados porque não há o que dê conta se a população não fizer a sua parte se o governo federal não tratar com seriedade de responsabilidade o caso sexta-feira o ministro da saúde Pazuello vai estar no oeste de Santa Catarina é importante que esteja mas é importante que o governo federal tome uma atitude uma providência que os governadores sejam um pouco mais rígidos que os prefeitos não fiquem olhando só para a rede social e sim para a realidade que está o sistema de saúde público também no seu município ou na sua regional mas principalmente que a população tem consciência de que do jeito que está nós só vamos empilhar corpos e não vamos salvar as vidas que nós tanto preservamos e que enquanto não é na nossa casa está tudo certo mas quando começa a adentrar na nossa família aí é que as pessoas vêem o tamanho do problema que nós estamos criando por conta de não tratarmos uma doença com a seriedade que ela merece obrigado obrigado deputado próximo a escrita a falar Ivan Nath nosso deputado por 10 minutos deputado senhores deputados senhores deputados eu queria fazer uma observação com relação a uma situação que vem prejudicando sensibilmente uma categoria profissional a polícia militar especificamente a polícia militar de Santa Catarina a gloriosa polícia militar de Santa Catarina queria que mostrasse um quadro que foi publicado pela Prasci hoje a imagem número 1 a Prasci publicou esse quadro aí pelas redes sociais e nós temos que apoiar nenhuma categoria profissional pode sobreviver com 40% de efasais salarial nenhuma de 2014 a 2020 nenhuma reposição salarial destinada a polícia militar isso aí é inaceitável senhores deputados não é fácil uma uma categoria profissional obrigado uma categoria profissional que se sustenta desde 2014 sem uma única reposição salarial inflacionária a gasolina dispara a carne dispara o aluguel dispara todos os custos disparam e o a PM de Santa Catarina tem que suportar o custo sozinha por que a grande pergunta é por que a polícia militar de Santa Catarina precisa suportar desde 2014 a inflação sem uma compensação financeira quase 40% de perda salarial quem é que aguenta isso então o descaso do governo do estado com a polícia militar de Santa Catarina vai custar caro vai custar caro senhores deputados a eleição está vindo aí e a polícia militar de Santa Catarina tanto da ativa quanto da reserva é a categoria que tem mais crédito no estado de Santa Catarina não há ninguém com mais crédito que a polícia militar e vai custar caro para o governo do estado vai custar caro para aqueles que não adotarem a defender essa pauta e nós estamos juntos o partido liberal quero dizer aqui eu deputado Maurício Scudillac eu tenho certeza deputado Berlanda que está aqui o deputado Márcio Machado nós estamos juntos com a polícia militar de Santa Catarina 40% de perda inflacionária não tem como aguentar a polícia militar está se passando por uma situação muito difícil e não é só isso senhores deputados não é só isso o plano de assistência de saúde da polícia militar também está deixando a desejar policial não está sendo atendido pelo Unimed Praski esse plano que tem aí há uma reclamação constante da falta de atendimento médico da categoria tanto dos que estão na ativa quanto dos da reserva então policial militar bombeiro policial militar PM reserva policial que está na ativa vocês merecem essa reposição de funcionários e não só merecem vocês têm direito a ela direito a ela por isso tem que apoiar a operação padrão que está sendo instalada pela polícia militar aqui em Santa Catarina e nós vamos ter que chamar aqui o comandante da PM porque solução tem deputado Kennedy solução tem nós podemos aumentar o vale alimentação porque muitos poderes aí ganham quase dois mil reais de vale alimentação a gente pode equiparar alguns créditos que não tem influência do imposto de renda dá para arrumar se não dá para melhorar o salário dá para criar vantagens sobre a folha de pagamento para equilibrar a perda inflacionária e nós vamos trabalhar aqui na Assembleia Legislativa com muitos deputados para encontrar uma alternativa é um absurdo que outras categorias do governo tenham o auxílio alimentação de quase dois mil reais e alimentação do PM seja de duzentos e poucos reais menos de trezentos reais vale alimentação isso não tem lógica muito obrigado deputado o que vossa excelência traz aqui é de extrema importância e diga-se de passagem que agora os governos se penduram na PEC que não pode aumentar nada só que hoje saiu a matéria deputado sargento Lima deputado Ivan Ates que o governo do Pará corrigiu uma distorção histórica ao propor aumento salarial aos militares se o governo do Pará fez por que que Santa Catarina não pode fazer então nós precisamos trazer esse assunto sim aqui até porque são os militares e não é só a polícia militar não toda a segurança está nessa questão sabe quanto que é o vale alimentação de um delegado da polícia por exemplo da polícia civil oito reais e dezesseis centavos quem consegue almoçar tomar café ou passar um dia com oito reais e dezesseis centavos essa é a verdade e nós precisamos trazer para cá agora deputado sobre essa questão nós temos que trazer para cá para discutir esse assunto o secretário Paulo Eli o secretário de administração porque eu acredito que o comando da PM também está junto nessa porque só que falta o comando não querer aumentar o salário mas eu preciso trazer para cá e nós penso que nós devemos trazer para cá esses que falam porque nunca tivemos uma arrecadação tão boa como tivemos em plena pandemia batendo recordes de arrecadação e isso precisa ser colocado por isso tem todo o meu apoio e se parar pode porque que Santa Catarina não pode obrigado Obrigado deputado Kenes está muita gente se prevalecendo dessa PEC para fazer coisa que não que para não fazer o que pode ser feito porque alimento é alimento e qualquer decisão judicial o alimento se sobrepõe a qualquer razão essa é a lógica do poder judiciário o alimento é a base e portanto não se pode destruir a base então a vossa excelência tem toda a razão não adianta fazer imagem do cofre do governo cheio não adianta o governo do estado fez aí uma imagem da rede social um bilhão e seiscentos milhões de superávores etc não adianta deixar o dinheiro guardado lá no cofre enquanto a nossa polícia militar de Santa Catarina passa a necessidade aí na rua e nas casas então vossa excelência tem toda a razão e eu vou precisar muito da ajuda de vossa excelência deputado Kennedy para a gente chamar aqui com certeza Paulo Eli secretário de administração o comandante-geral da PM que já conversou comigo é interessado quer ajudar mas nós temos que movimentar as estruturas para que isso aconteça obrigado deputado Kennedy concedo uma parte ao deputado do sargento ok na sequência escrito tem a palavra do Maurício por gentileza Maurício não só para dizer que realmente essa reivindicação é justa e que por uma falha da APRASC os policiais estão perdendo ainda 19% ao mês porque quando o governo do estado em março quis fazer março do ano passado uma reposição todas as outras categorias aceitaram a proposta naquele momento de 19% e a APRASC não aceitou e aí não houve a implementação de 19% e aí veio a pandemia então imagine 19% cada mês desde março do ano passado desde o início da pandemia que eles estão perdendo então na época a APRASC foi irredutível queria 40% 42% de aumento e deu no que deu com isso todo o segmento da segurança pública inclusive os policiais militares policiais civis todos estão perdendo poderiam estar ganhando aquele 19% e hoje negociando a diferença então é muito justo o pleito é muito importante e nós defendemos realmente essa reposição essa negociação com as categorias da segurança pública obrigado deputados por 10 minutos deputado Kennedy Nunes senhores deputados deputadas todo mundo me chamou atenção querendo saber como é que o sexto PIB brasileiro que é Santa Catarina teve que recorrer ao 14º PIB que é o estado do Espírito Santo para que pudesse ajudar os catarinenses que aqui não tinham vagas mais para serem tratados eu disse pessoal tem uma justificativa erros do governo e daí eu fui verificar depois que eu acho que todos nós recebemos um diretor um dos proprietários de um hospital lá de Palma Sola e tantos outros hospitais que nós temos em Santa Catarina que não conseguem atender o covid porque centralizaram as ações em hospitais regionais e grandes e hoje está faltando o leito 2 de maio de 2020 2 de maio de 2020 nós estávamos com 4.898 casos de covid em Santa Catarina 4.898 novos casos em Santa Catarina o assunto deputado Lima era o hospital de campanha aquele que a justiça proibiu porque tinha rolo tinham que fazer 10 mil aliás fazer 100 novos leitos 100 novos leitos de UTI lembrando que na época inclusive falei com o governador de Goiás para cada leito de UTI tem que ter 3 de suporte olha o que que eu o vídeo que eu fiz no dia 2 de maio de 2020 olha só já estamos há quase dois meses parados e até agora o governo não fez nada a não ser gente quando o governador Carlos Moisés anunciou o fim do contrato da Mahatma Gandhi aquela que ia fazer os 100 leitos de UTI ali na marejada em Itajaí eu disse ufa conseguiu compreender que ao invés de fazer hospitais de campanha por preços absurdos coloca esse dinheiro nos hospitais tem o regional de Chapecó que tem 8 andares vazios tem o hospital Marieta em Itajaí que está tudo pronto para colocar tem o hospital de Lages para colocar tem de Biguaçu nós temos várias estruturas extremamente prontas só para receber estes leitos aí é minha decepção o governador Carlos Moisés pega e diz assim cancelamos o contrato de 100 leitos e agora vamos fazer mil leitos em 10 hospitais de campanha meu Deus do céu que louco é isso cara eu não entendo isso daí qual é a importância de fazer hospital de campanha pela defesa civil que chamamos o secretário lá e ele não conseguiu responder ele não conseguiu explicar porque que lá em Goiás era mais barato e aqui era mais caro ele não conseguiu um contrato totalmente feito às escuras com muito envolvimento inclusive de amizade de membros do governo com o escritório de advocacia da tal empresa bom eu vim aqui hoje mostrar para vocês uma coisa eu estou aqui no hospital Santo Inês esse é um hospital aqui em Balneário Camboriú que como os outros os hospitais tem estrutura pronta e o melhor de tudo quando o governo faz investimentos como aqui no Santo Inês que está pronto o Moisés veio aqui em março quem parece que não gostou é o ex-secretário Zé Ferino então tá parceria ali com a defesa civil a casa civil então tá aí tem o Marieta como eu já falei mas não eles querem hospital de campanha eu vou anunciar para vocês porque hospital de campanha é o seguinte no hospital de campanha além de poder fazer o que querem com a contratação e a compra por conta da dispensa de necessidade de licitação pública e tal o hospital de campanha na verdade quando termina a pandemia ensaca a viola e vai embora e foi eu vou provar que o governador Carlos Moisés não respeita a saúde pública assim que ele assumiu uma das primeiras atividades que ele fez sabe o que foi ir lá no Supremo Tribunal Federal falar com ministros para derrubar uma lei que nós deputados estaduais aprovamos exigindo que o governo do estado aplicasse no mínimo 15% na saúde pública esses 3% que nós conseguimos aprovar lá significava 600 milhões de reais a mais na saúde pública de hospitais estaduais filantrópicos mas não ele preferiu pedir para a justiça derrubar a nossa lei porque ele não gosta da saúde pública ele não entende de saúde pública ele não sabe o que é saúde pública sabe sim o que é fazer contratos como 2 milhões e meio de publicidade como 33 bilhões comprar 200 respiradores pagando a vista de um telefone de casa de massagem isso é uma irresponsabilidade muito grande hospitais como estes como outros que eu já falei aqui estão prontos para receber já deveriam estar instalados os leitos esperando a pandemia já estamos há quase dois meses parados e até agora o governo não fez nada o que vocês não querem é o custeio depois porque vocês não estão preocupados com a saúde das pessoas não vou me calar porque isso é responsabilidade minha como deputado em fiscalizar e denunciar e tomara que ministério público tribunal de justiça gaeco todo mundo e principalmente a tal da controladoria geral do estado e da secretaria de transparência dois cabidaços de emprego aliás o controlador geral além de ser controlador geral e não fazer porcaria nenhuma também é membro do conselho fiscal da selesc e da scpar aliás o douglas borba também é conselheiro fiscal dessas outras duas empresas eles ganham somados quase nove mil reais sem fazer absolutamente nada são os indicadinhos do rei aí né ah tô de olho e eu quero aproveitar esse momento pra dizer todos vocês que tem algum tipo de denúncia passa pra nós aqui tem café no bulo e eu não vou me calar dois de maio de dois mil e vinte dois de maio de dois mil e vinte um dia como é bom rever aí no dia trinta de julho presidente dia trinta de julho sai uma notícia olha a notícia que sai dia trinta de julho tô lendo aqui gente que o governo do estado vai abrir dezessete leitos no hospital santo inês só agora governo olha o que que eu falei no dia dois de maio eu vim aqui hoje mostrar pra vocês uma coisa eu tô aqui no hospital santo inês esse é um hospital aqui em balneário camburiu que como os outros hospitais tem estrutura pronta tá vendo aí gente lá em maio o governo já deveria ter feito isso só anuncia agora que vai ser por noventa dias é muita incompetência é muito descaso com a saúde do catarinense é um negócio assim que não dá pra entender levaram quase noventa dias desde a nossa denúncia e mostrar para saber para saber que era possível fazer e agora quando tá todo mundo precisando ele diz ah não ah descobrimos meu Deus do céu isso é brincar com a vida dos catarinenses de tanta incompetência quissá não seja tarde demais governador Moisés essa sua tardia decisão parabéns à família Gaia e ao prefeito de Balneário Camboriú que também se envolveram nessa questão fizeram de tudo para mostrar ao governo que era possível sim fazer isso muito tempo antes muito tempo antes vamos lá valeu gente dois esse é 30 de julho deputado Lima eles anunciaram o que aconteceu não fizeram sabe quantos casos novos tinha nesse tempo 57 mil 837 novos casos sabe quantos casos novos tem hoje 59 mil 925 como é que eu vou acreditar no André Mota passeando pelas cidades e prometendo leitos novos se em julho prometeram 17 no Santo Inês não fizeram como é que nós vamos acreditar como é que nós vamos acreditar agora que o governo vem dizer não agora nós vamos resolver se é vale a pena ver de novo o que foi feito dia 30 dia 30 esse vídeo aí que eles iam montar os 17 leitos no Santo Inês e o Santo Inês continua fechado peço dois minutos senhor presidente para a gente encerrar dois minutos deputado e o Santo Inês continua fechado aqui no em Biguaçu tem ala aberta fechada vários hospitais pequenos filantrópicos vazios porque o governo não coloca e daí vem o governador e vem o secretário da saúde passear pela região eu me lembro deputado Lima quando eu disse que estava passeando pela região eu me lembrei de um dos depoimentos da CPI que dizia que ele que na época do roubo dos 33 milhões de reais que eu não esqueci ainda tá André ele dizia que mandava um funcionário pessoalmente contar quantos leitos tinha lembra não tem um software não tem um sistema era pessoalmente quantos leitos tem aqui ah vai lá um, dois, três marca no papel aí agora ele está passeando de novo pra quê? pra prometer como foi agora aí esse vídeo aí de julho prometeram 17 leitos e não fizeram mentindo de novo o povo sofrendo morrendo aí o prefeito de Xancherê vai numa entrevista chora chama a atenção desesperadora de Xancherê vai o André Mota dizer prefeito o senhor está arranhando a imagem de Santa Catarina ai como eu tenho que me segurar às vezes pra não passar do limite por que André Mota um prefeito chorar apavorado porque não consegue cuidar os seus munícipes é arranhar e o roubo dos 33 milhões não arranhou hein André Mota o roubo dos 33 milhões que você superintendente secretário de junho não arranhou comprar respirador da casa de putaria não arranhou Santa Catarina o que arranha a imagem de Santa Catarina é um prefeito chorando dizendo eu não posso mais tratar os meus munícipes aí isso arranha comprar respirador de putaria não de casa de putaria não arranha roubar 33 milhões do caixa não arranha vai criar vergonha na cara e vir um dia de processar pelas mortes que estão acontecendo obrigado deputado sargento Lima abre mão da palavra não havendo mais ninguém inscrito esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a sessão a sessão faze a sessão e o que